Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou a Marcela. E você que não conhece o podcast da KiwiFi, traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do campo de batalha do marketing digital. E a mulher que tá aqui hoje, gente, ela tá há três anos... Ela tem três anos de mercado, saiu do zero com um nome sujo a oito milhões de reais em vendas no digital. Atualmente, oitenta e cinco mil pessoas aprenderam com ela a serem constantes, venderem todos os dias e ficarem ricos através da internet. Quem é ela, Marcelo? Seja muito bem-vinda. Minha xará... Marcela! Marcela Latanzi! É um prazer estar aqui! Maravilhosa! Estava muito ansiosa pra estar aqui com vocês e... Vamos pra batalha pra essa galera ganhar dinheiro online. Bora? É isso aí! Simbora! E ó, Marcela, sua vida mudou radicalmente em três anos através do marketing digital, né? Desde que você conheceu, né? Então, conta pra gente, né? De onde é que você saiu e como é que foi essa trajetória, essa jornada até o sucesso. Com certeza, Marcelo, conto. Eu até demorei, assim, pra contar um pouco a minha história, sabe, na internet. E eu sempre falava, eu quero que as pessoas me vejam como eu sou hoje. Eu quero que as pessoas me olhem e me entendam como o empresário que eu sou hoje. Mas eu percebi que, assim, elas precisam de um ponto de conexão. Entenderem que eu também saí de um lugar até um pouco mais baixo, assim, do que muitas estão hoje. Então, quando eu comecei no digital, eu tinha acabado de ser demitida. Estava trabalhando já há dois anos de CRT. Eu sou ex-balconista de uma loja de decoração de persiana, cortina. E com o nome sujo há nove anos, por conta de muitas coisas, emprestar o nome, né? Mas não tinha carta nenhuma de crédito no banco. E o meu noivo, assim, também, quando eu acabei de ser demitida, o meu noivo era garçom. E quando eu tinha três ou quatro dias demitida, eu tinha um carro, né? Eu até comentei com vocês antes daqui que eu tinha um carro, eu tinha um Ford Ka 2011. Eu adorava ele, eu achava ele o máximo. Três dias após ser demitida, eu já tinha, assim, uma certa dívida. Tinha parcelas, né, que a gente vai fazendo. De boca, né? Porque eu não tinha cartão. E bati num carro. E bati atrás, ou seja, eu estava errada. E dei um prejuízo de oito mil reais. Nossa. Oito mil reais. E eu pensei assim, bom, de onde eu vou tirar oito mil reais? Eu não tenho nome. Eu emprestei meu nome, então eu não tenho pra quem pedir, porque já sujaram o meu nome. Eu não tenho o que fazer. Eu tô numa situação que eu tenho que pagar. E o que que eu vou fazer? E eu me senti, assim, um pouco perdida. Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu vou distribuir currículo. Confesso que distribuí currículo. Fui na minha cidade, olhei, fui lá de loja em loja. Eu quase terminei. Na verdade, eu terminei depois que eu entrei pro digital, né? Faltou um semestre pra terminar a engenharia civil. Os meus pais ficaram sem condição de pagar minha faculdade. No último semestre faltou nenhuma matéria, TCC2. E aí, foi uma frustração muito grande. São cinco anos dentro de uma sala de faculdade. São cinco anos dedicando muito tempo, muito cálculo em engenharia civil. Abdicando de muitas noites de sono, muita coisa. Trabalhando junto pra conseguir ajudar também, né? Por muito tempo estudei em tempo integral. Então, eu não conseguia ajudar o tempo inteiro os meus pais de forma que fosse eficaz mesmo na minha salidade. Eu tive que parar. Entendi. Fiquei muito triste, mas entendi. Fui pra CLT, como eu disse. E quando eu me vi assim... Eu olhei pra minha vida e falei assim... Bom, vamos lá. Qual é a opção que você tem agora, além de não fazer dar certo? Eu precisava fazer dar certo de alguma forma. Eu não tinha opção. Eu olhei pra mim e falei... Você não tem opção. O que você fez de tão transformador até hoje na sua vida que te tirou do lugar que você tá? Pra você conseguir realizar os seus sonhos? Falando comigo mesmo. E foi numa madrugada, assim. Duas horas da manhã foi quando eu comprei meu primeiro treinamento de digital. Como? Ninguém me apresentou. Ninguém falou pra mim assim... Marcela, compra. Olha que bacana. Entra. Você vai mudar a sua vida. Não foi assim. Eu vi um anúncio no YouTube passando de um rapaz... Inclusive, eu queria saber quem é ele, porque eu queria agradecer ele. Mas eu não sei quem é. Eu vi um anúncio, assim, no YouTube. Pescai mexendo no YouTube, assim. Ele passou lá falando, assim, no escritório. Nossa, gente. Eu ganho 5 mil reais por mês. É muito bacana. Não fez uma propaganda muito agressiva. Só falou que ele trabalhava com aquilo. E deixou o link lá na descrição do vídeo. Falei, perfeito. Eu não tinha cartão de crédito. Também não tinha o dinheiro inteiro pra poder pagar o treinamento. Qual era o ticket? 97 reais. Não tinha dinheiro pra pagar 97 reais à vista. E aí, eu tenho uma melhor amiga, que tem nome. E quando eu precisava, com muita urgência, parcelar alguma coisa... Por exemplo, logo depois de bater com o carro, eu tive que comprar umas peças. Eu pedi o cartão dela pra poder parcelar. Ia pagar certinho. Falei que ia dar o meu jeito. E tinha que dar um jeito. Porque além de ter comprometido o cartão dela, eu estava com uma dívida do carro batido. E aí, eu falei assim... Bom, vou passar 97 reais. Aí, parcelei em 12 vezes. E não foi. Porque já eram 2h30 da manhã, 2h40 da manhã. Aí, eu falei... Caramba! Não foi. Eu falei... Será que eu bloqueei o cartão dela? Quando ela acordou, assim, umas 9h30, 10h, ela falou... Marcela, apareceu uma compra suspeita aqui no meu cartão. 2h30 da manhã. Foi você? Eu falei... Foi eu. Ela, você quer que eu aprove? Ou você quer que eu descarte? Aí, eu acho que é uma reflexão muito boa de fazer. Porque eu vejo hoje as pessoas desistindo muito fácil. Ah, foi um sinal de Deus pra eu não fazer. Não era o momento. Eu falei assim... Não, eu quero. Pode aprovar que eu quero. Ela falou... Beleza. Aprovou. Tudo certo. Chegou no meu e-mail. Abriu meu primeiro treinamento sem fazer a menor ideia do que eu... Pra ser muito sincera, quando chegou no meu e-mail, eu falei assim... De que que eu tava vendo? O que que eu tava vendo mesmo? O que que era mesmo? Eu só lembrava dele falando. Eu ganhei 5 mil reais aqui no meu escritório. Abri e foi assim... É... Eu lembro até hoje. Tinha um grupo no WhatsApp. Ele só abria uma vez por semana. Na quinta-feira, uma hora. Então, você pensa. Era aquele surto coletivo. Todo mundo falando junto. Todo mundo falando na mesma hora. E eu tentando tirar o máximo que eu podia daquilo ali. Fiquei seis meses sem aparecer. Eu tinha o Instagram fechado. Pouco mais de 800 seguidores que eram familiares, amigos, conhecidos. Fiquei sem aparecer. O que eu fazia, quando eu comecei, era postar... Hoje todo mundo faz isso, não é? Quando eu comecei lá, finalzinho de 2019. Era... Eu postei um... O meu primeiro post foi um print de notificação. Sem falar nada. Sem escrever nada. Só ali uma notificação com vendas ali. Na época, ninguém sabia o que que era. Não era muito comum. E aí, eu pensei assim... Bom, eu vou tentar alcançar o máximo de pessoas conhecidas possível. Pra fazer isso. Mas assim, de bom coração mesmo. Pra poder ajudar elas também. Porque eu tinha certeza que olhando ali em volta, pelo menos cinco pessoas que eu conhecia precisavam muito sair da situação que estavam assim como eu. E foi batata. Foi dito e feito. Eu postei. Aí vieram muitas pessoas curiosas, né? O que que é isso aí? O que que tá acontecendo? O que que você tá fazendo? E eu falei... Vamos lá. Me chama lá no WhatsApp que eu vou te explicar. Aí, o que que eu pensei? Falei... Bom, eu vou fazer um áudio muito bacana. Vou fazer um áudio muito legal. Explicando. Vou salvar o contato dessa pessoa. Só que eu tinha muita vergonha do que as pessoas iam falar. Do que as pessoas iam pensar. Da minha vida. Sobre o que eu tava fazendo. Como se a gente tivesse que dar essa autifação pra alguém, né? Sim. E aí, eu falei... O que que eu vou fazer pra eu conseguir mostrar pra essas pessoas que o que eu faço dá certo? Além da minha explicação. Porque assim... Elas me conhecem. Elas sabem que eu não vou fugir. Não vou sair daqui. Não vou dar um golpe em ninguém. Mas assim... Como que eu vou provar pra elas que isso é verdade? E com muita vergonha de ficar postando ali no Instagram o tempo inteiro. Só... Como eu só tinha conhecidos. Eu não tinha muito o que fazer. Fui lá na minha agenda. Falei... Bom... Já que eu não quero mostrar pra ninguém. Porque eu não queria falar pra ninguém o que eu tava fazendo. Porque era coisa de maluco trabalhar em 2019 na internet. Era coisa de doido. Assim... Ah, você vai viver da internet? Não tem como. Fui lá na minha agenda. E você ainda não tinha resultados. Não. Eu não tinha resultado. É porque o resultado do grupo de alunos que eu participava... Não falei... Como eu te falei? Não falei nada. Só postei. Falei... Vamos ver a reação das pessoas. Vamos ver se faz efeito. Aí... Vamos lá pro meu WhatsApp. A maioria das pessoas já tinha um contato salvo. Já eram pessoas que eu conhecia. Vamos lá pro WhatsApp. Falei... O que eu posso fazer pra não mostrar pra ninguém? Fui lá na minha agenda inteira do WhatsApp. Fui em configurações. Privacidade. Ocultei todo mundo. Minha mãe, meu pai, a minha irmã. Todo mundo. Eu só deixei as pessoas... Os possíveis interessados. Pra comprar o que eu tinha pra oferecer. Por quê? Eu tinha que ter uma forma de mostrar pra eles o que eu tava fazendo. E eu não queria postar no Instagram. E eram só conhecidos. Ocultei todo mundo. Deixei o meu status do WhatsApp aberto. Só pra que eu queria que visse o que eu tava postando. Inclusive, um ou outro eu esqueci. Aí eu... Caramba, que saco. Eu esqueci. Deixa eu ocultar. Fiz a mesma coisa no Instagram. Futuramente. Depois eu fiz todo... Bom, eu bloquei... Ocultei mais que metade do meu Instagram. Pra que eu pudesse postar. Sem aparecer. Sem fazer vídeo. Sem nada. Só postando ali... Só o básico do básico. Uma notificação. Um e-mail recebido. Nada mais que isso. Postar um story de hoje no máximo por dia. E isso já foi suficiente. No primeiro dia, o meu ticket era 50 reais. A minha... A minha... A minha... A minha comissão do treinamento que eu vendia. Era 50 reais e 21 centavos. No primeiro dia eu fiz 400 reais. Isso só de cartão de crédito. Com boleto de gerados. Como você fez isso, Marcela? Nossa, eu não consigo fazer isso. Consegue. Você consegue fazer isso. Com um áudio. Era um áudio e uma imagem. Um áudio de 2 minutos e 15. Pra ser muito precisa. E uma imagem. Explicando que eu estava em um treinamento. Que eu ia ajudar aquela pessoa. Que o grupo do WhatsApp abria uma vez por semana. Mas que eu estaria ali pra ajudar caso ela precisasse. Sem saber muita coisa. Deixava claro que eu tava começando. Mas que eu ia ajudar da forma que eu pudesse. E aí, algumas pessoas abraçaram a minha causa ali no primeiro dia. Falando, vamos embora. Vamos fazer. Chegou no seu e-mail? Eu falei, chegou no meu e-mail. Vamos embora. Vamos lá. E aí, no primeiro dia, 400 reais. Eu falei, uou! Um terço do meu salário que eu ganhava em um dia. Tudo bem que eu fiquei sem dormir. Fiquei uma noite virada. Já não sabia nem mais quem era eu. Não, não. Eu não sabia nem mais quem era eu. Minha mãe falou... Eu lembro que minha mãe falou assim, Marcela, tem como você levar a sua irmã no médico? Que eu falei, não, mãe. Eu tô igual um zumbi. Se eu pegar o carro pra dirigir, eu vou bater certeza. Eu não quero ter essa experiência de novo. De novo. Sim, era o carro dela. E aí, ela falou, não, beleza. E aí, eu falei, fiquei muito assim. Não falei pra ninguém. Não contei pra ninguém. Fiz quietinha. Uma coisa que eu acho muito importante falar. Às vezes, a gente tá começando a empreender com alguma coisa. Seja no digital. Ou com uma loja online. Vendendo bijuteria. Vendendo treinamentos. Vendendo produtos físicos. As pessoas que estão perto da gente, elas querem proteger a gente. Então, assim, elas olham pra gente de uma forma assim. Não faz isso. Isso não vai dar certo. Caramba. Você vai gastar dinheiro à toa. Isso não é necessariamente falar mal. Não é que elas querem falar mal do que a gente tá fazendo. De certa forma, elas querem proteger a gente de uma possível frustração. Ou não falar mal. Ou não acreditar. Não tem nada a ver com isso. Exato. Não, não tem nada a ver com falar mal. Não tem nada a ver com aquela pessoa ser ruim. Ou... Eu já pensei muito isso, sabe, Carol? Que as pessoas eram a nossa. As pessoas eram ruins. Não. Na verdade, elas queriam me proteger. Isso foi... Eu demorei pra entender isso. Depois de muito tempo de mercado, eu consegui enxergar que as pessoas só querem proteger a gente. Elas acham que aquilo ali não ia dar futuro. Dentro da mentalidade delas. É dentro do que elas... Na verdade, eu acho que isso é muito cultural. Da gente sair da escola, fazer uma faculdade, dar um jeito de fazer uma faculdade. Ficar cinco anos ali, muitas vezes sem conseguir um estágio, ou quando consegue, não é remunerado. Pra você tentar arrumar um emprego quando sai. Eu não estou falando que fazer uma graduação é errado. Muito pelo contrário. Quando eu tive chance, eu termino a minha graduação. Eu paguei lá os acordos pra eu ter meu diploma, né? Afinal, eu fiquei cinco anos adianta a faculdade. E... Eu... As pessoas, elas não querem o nosso mal. Elas querem defender a gente. Então, a minha cabeça foi um pouquinho além quando eu comecei. Eu falei assim, eu não quero ter... Eu não queria ter esse lado das pessoas falando pra mim que eu não deveria fazer. Eu decidi fazer sem contar pra ninguém. E fui fazendo, fui fazendo, fui perdendo, assim, um pouco daquela... Você começa um pouco travado, né? Comecei a mandar mais áudio. Comecei a falar mais. No terceiro dia, do terceiro pro quarto dia, eu lembro que foi um feriado. E, assim, o fluxo de pessoas diminuiu muito falando comigo. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Porque, assim, automaticamente o fluxo de pessoas chamando, o meu saldo também é diminuído. Sim. E eu já tava, assim, quase três dias virada também. Eu falei, o que que eu posso fazer pra eu conseguir trazer mais pessoas pra mim? Pra conversar comigo? Não fazia ideia do que era tráfego pago. Não fazia ideia do que era nada. E aí, eu olhei ali no meu story, né? Aquele botão de impulsionar, que na época era, não sei, até hoje é escrito promover, né? Nos stories. Falei, o que que é isso aqui? Promover. E eu lembro que eu fui fazendo, assim, bem intuitivo, assim. Não coloquei Brasil, coloquei só pra minha cidade. Não sabia porque eu coloquei, assim, num raio de 25 quilômetros que pegava, assim, só os bairros ao redor. Mas tá tudo certo. Aí, eu fui, coloquei. Eu lembro que foi o feriado que era uma quinta-feira. Aí, na sexta, vieram algumas pessoas que não me seguiam, que eram próximas ali de mim, com o DDD. O mesmo DDD que eu. Falei, bom, são pessoas que são daqui também, mas eu não percebi que eu tinha feito ali num raio só de 25 quilômetros. Eu falei, nossa, que legal. São pessoas, né? Daqui de perto de mim, que... Que legal. Que estão interessadas. Exato. E aí, eu percebi um movimento que as pessoas falavam comigo, se interessavam, mas não estavam dando continuidade na conversa. Falei, será que porque hoje é feriado? E será porque... Eu falei, vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui. Isso foi numa sexta-feira. Falei, não, eu vou parar, né? Eu colocava R$10,00 por dia. Eu investia R$10,00 por dia. Falei, bom... Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos de Facebook, é isso. Mas aí, eu olhei e falei, R$10,00 por dia, ok. Se eu ganhei R$400, tô colocando R$10,00? Tá ótimo. Meu Deus do céu. Um sonho, inclusive, né? Um sonho. Aí, eu falei, não, beleza. Eu vou deixar continuar aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou começar a pegar tudo que tem lá no grupo. Entrei no grupo. Já tinha algumas provas sociais de alguns dias, né? Falei assim, eu vou pegar aqui o meu resultado, que eu já tenho, e o resultado de outras pessoas, pra poder mostrar, conectar que eu consigo e outras pessoas também conseguem. Já com a agenda toda oculta, com o meu Instagram lá, metade oculta também, que eu não queria mostrar pra ninguém. Por esse medo das pessoas falarem pra mim que não ia dar certo. Porque eu precisava fazer dar certo. Eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer dar certo. E aí, eu falei, vamos lá, vamos postar. Aí, eu comecei a ver aquele movimento da galera ali, olhando, se interessando. Oi, Marcela, tudo bem? Não continuava a conversa às vezes. Eu ia lá, e aí, tudo bem? Tá com alguma dúvida? Posso te ajudar? Tá tudo bem? Na maioria das vezes eram conhecidos, né? Tá tudo bem? E aí, como é que tá a vida? Como é que tá a mãe? Como é que tá o pai? E a pessoa, o que que você tá fazendo? E eu ali brevemente explicava o que que eu tava fazendo. E foi assim que eu comecei a fazer minhas primeiras vendas. E logo após, as pessoas que chegavam pra mim ali do promover, eu colocava o meu link do WhatsApp. Então, elas caíam diretamente no meu WhatsApp. E uma coisa que eu também gosto de ressaltar. Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Eu quis fazer dar certo de certa forma que o curso não ensinava, falava nada de tráfego pago. Absolutamente nada. A única forma que ele ensinava a gente de promover o produto era em grupos de Facebook. Por exemplo, você entrar no grupo de emprego e falar lá, tá precisando de emprego? Tá precisando de um dinheiro no final do mês? Clica aqui nesse link. Ou caia no seu WhatsApp, ou caia no link lá do treinamento. Eu falei, cara, não vou fazer isso não. Não gostei disso aqui não. Eu vou tentar de outra forma. E ali, intuitivamente, sem perguntar pra ninguém, porque o grupo só abriu uma vez por semana, e a gente só podia falar no grupo, as dúvidas só eram respondidas quando o grupo fechava, demorava um pouquinho. Eu falei, não, vou fazer intuitivamente. Eu acho que dessa forma que vai dar certo. E, assim, foi literalmente uma bola de neve, porque eu falava, colocava 10 dias por dia e falava com 200 pessoas. Ficava sem dormir. Eu abri mão de muita coisa. Abri mão de muita coisa. De muitas amizades, de muitas noites sem dormir. De muita... Da minha saúde mental, muitas vezes também, sabe? Não me arrependo. Não me arrependo, não. Porque eu acho que se eu não tivesse feito da forma que eu fiz intensamente, eu acho que eu teria desistido no meio do caminho, porque eu ouvi muita crítica. Eu ouvi muito, quando as pessoas começaram a ver que tava aquele movimento de pessoas falando comigo, falando do que eu fazia. Não, isso não vai dar certo. Eu, assim, eu sabia por outras pessoas, por, assim, pessoas mais próximas. O que é isso que a Marcela tá fazendo? Pô, nada a ver. Tipo, parada sem noção. Isso aí não vai dar certo, não. Falando com um certo desprezo, aquilo me machucava, sabe? Eu falei, bom, se eu ficar ouvindo, se eu não me abdicar de... Porque eu acho, assim, tudo na vida são escolhas. Tudo que acontece na nossa vida é culpa nossa. E eu acredito muito no poder da auto-responsabilidade. Tudo que a gente aceita na nossa vida é culpa nossa. Se você aceita ouvir uma pessoa que tá dando uma opinião contrária do que você tá fazendo, é culpa sua. Porque você tá aceitando que essa pessoa fale. É o seu limite. É onde você tem que se impor. Falar, eu não quero. Eu não quero essa energia na minha vida. Eu não quero isso na minha vida. Até porque eu não posso. Eu não posso ter a opção agora de falar assim, ah, eu não quero, eu vou desistir. Eu não tinha uma outra opção, um outro trabalho. E aí, eu fiquei um mês vendendo meu primeiro treinamento. Como afiliada? Como afiliada. Ó, uma dúvida. Só um ponto aqui que eu queria trazer mais perspectiva pra galera que tá assistindo. O que que você colocava lá no seu Instagram? Qual era? Só a foto da notificação? Só a foto da notificação. No Impulsionar, você colocou a foto da notificação? A primeira foto que eu postei das minhas primeiras vendas foi uma notificação sozinha. Falei, novamente, a notificação não é minha. Peguei do grupo, postei só pra ver quem ia ter curiosidade. Quando eu tive as minhas notificações que chegaram pra mim, já tinha o meu plano de fundo. Aí eu já fiquei assim, eu falei, se quiser saber mais, me chama. Perfeito. Se quiser saber mais, me chama aqui. Já, intuitivamente também. E quando eu percebi que eu poderia promover diretamente meus stories, que eu não precisava postar no meu feed, porque o meu medo era que as pessoas vissem. O meu medo era o julgamento das pessoas, eu falei, bom, eu não preciso postar. Se eu colocar, me chame aqui, a pessoa vai poder, eu posso impulsionar, a pessoa vai entender que ela pode, na época era o Arracha Pra Cima, né? Ela podia Arracha Pra Cima e cair direto no WhatsApp. Perfeito. Meu sonho era não ter 10 mil seguidores, porque com 10 mil seguidores era de graça Arracha Pra Cima. Hoje em dia isso já mudou. Hoje em dia isso já mudou. Eu tinha que promover pra eu conseguir Arracha Pra Cima. E aí, foi a partir do terceiro dia que eu comecei a fazer tráfego pago, como afiliada, sem saber absolutamente nada. Nem sabia que eu tava fazendo tráfego pago, eu sabia que eu tava pagando pra trazer mais pessoas, mas eu sabia que isso tinha um nome, uma... Enfim. E aí, eu comecei a acumular pessoas no meu status do WhatsApp, porque eu falava com 200 pessoas por dia, eu falava com muita gente por dia. E eu mandava áudio, eu atendia, a pessoa... E eu comecei a perceber que elas tinham objeções muito frequentes. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não posso. Ah, eu vou ver aqui. Ah, meu marido tem que me dar o dinheiro. Ah, não, mas será que isso dá certo? Será que isso funciona? Eu falei, beleza. Eu fazia o máximo que eu podia ali pra poder quebrar aquelas objeções na conversa, mas quando eu vejo que a pessoa tava, de fato, assim, decidida a não comprar, eu falava, ok, eu vou convencer ela no meu status do WhatsApp. Ela vai olhar todo mundo fazendo e vai pensar, por que que eu não tô fazendo? Por que que tá dando certo pra todo mundo? Pra ela que falou comigo, pra todo mundo que ela tá postando, por que que não vai dar certo pra mim? Isso em um mês, dentro de um mês. No meu primeiro mês com marketing digital, sendo afiliada, assim, do zero, totalmente leiga, eu fiz seis mil reais. Caramba. Como é que foi a sensação quando você fez os primeiros seis mil, assim, você falou, meu Deus. Eu vou ser bem sincera com você, Marcelo. Até hoje, eu acho que foi a melhor sensação que eu tive. Foi a melhor sensação que eu tive. A primeira venda e o primeiro mês. Foi muito confortante pra mim ver que eu poderia fazer alguma coisa diferente dos demais e que ia dar certo. que aquilo ali ia dar certo pra mim. Eu falei, bom, já juntei seis mil, a minha dívida é de oito. Então, assim, mais um meizinho aí. Com certeza, se eu fizer, né, igual a esse mês, ou pelo menos metade, eu já consigo pagar a minha dívida e tá tudo certo. É aquela satisfação também de ter acreditado, né? Tipo, não, não desistir. De não ter parado. Exato. Seis mil reais pra uma pessoa ganhar vai mil duzentos. É muita coisa. Seis mil reais pro mercado tradicional é muita coisa. Se você parar pra pensar, é uma pessoa que trabalha em banco, assim, que quando a gente tá do outro lado, a gente fica, caramba, aquela pessoa trabalha no banco. Aquela pessoa tá ali, pô, ela ganha seis mil reais. Eu falei, caraca, seis mil reais, que foi o ápice pra mim. E aí, eu comecei a fazer anúncio, mostrando a minha notificação de seis mil com uma foto minha do lado. Uma foto minha, assim, olhando, assim, bem clichê, né? Olhando e apontando, assim, pro saldo e com a racha pra cima. Sem falar, sem fazer nada, assim, que eu ainda tinha uma... Uma certa dificuldade, assim, trazer, tipo... Eu consegui falar com as pessoas no meu WhatsApp, mandar áudio, quebrar objeção, mas na hora de estar ali e filmar, eu não conseguia, não saía. Aí, eu falei, não, vou colocar minha foto pra conectar, pra pessoa ver que tá ali o meu nome, né? Escrito na plataforma, o meu nome no Instagram, e ela vai ver que sou eu, que não é um fake, não é mentira. E aí, a partir do primeiro... Quando eu fiz os meus primeiros seis mil reais, tinha um rapaz no grupo que já estava montando o treinamento dele. Eu não sabia. Eu só mandava ali pra... Eu também mandava as minhas notificações pra poder ajudar a galera, né? Porque assim como eu peguei a notificação de alguém pra poder postar, também e ajudar a vida de alguém. Eu postando ali pra pessoa ter uma prova social, né? Então, eu postava. E ele tava sempre de olho em mim, sempre de olho em mim, falando. Quando... Deu um mês, assim, dez dias, ele me chamou. Ele falou, oi, Marcelo, tudo bem? Então, eu participo do mesmo grupo que você, tudo mais. E eu também te segui lá no Instagram, eu nem tinha visto. Aí, ele falou, poxa, então, eu tô lançando um treinamento meu, eu já tenho um e-book dele, né? E agora eu vou fazer ele em videoaulas. O que você acha de você vender ele pra mim? Aí, eu falei assim, ah, não sei. É porque, né, eu já tô, assim, tô falando do outro já, né? Eu já peguei, assim, a manha de falar. Deu super certo pra mim. Ganhei seis mil reais. Caramba, eu ganhei seis mil reais. Então, vai que eu saio daqui, não vai dar certo. Ele, então, eu tenho um grupo. Esse grupo abre todos os dias. Eu posso te ajudar. Você pode me chamar no privado, pra qualquer dúvida e tudo mais. Eu te entrego o treinamento. Eu te dou o treinamento. Você recebe no seu e-mail. Você assiste, você não precisa pagar, mas você vem vender ele. Eu falei, você pede uma coisa. É mais um treinamento. Não tem nada a perder. É mais uma forma que eu posso estudar. Já tinha comprado mais um treinamento com o dinheiro que eu recebi. Eu já tinha dívida de 8 mil, mas eu pensei. Mais um treinamento aqui, só pra eu ter uma noção. Foi um treinamento de 57 reais, mas que também, na época, me ajudou. Foi bem bacana, assim, sobre como eu poderia me destacar um pouco mais no Instagram. Até essa ideia do anúncio de rodar com o saldo e botar, assim, o rosto. Foi desse treinamento de 57 reais que também me ajudou. Lembrando, eu tava endividada. Não tinha meu dinheiro todo ainda, mas eu pensei. Vamos investir só mais um pouquinho no que eu preciso. Sabe, eu preciso evoluir um pouco mais. Investindo em você. Exato, investindo em mim, no meu conhecimento. Porque eu vi que aquilo ali tava dando certo. Aí, ele me chamou. Eu falei, caramba, pô, um mês aqui. Pô, legal. Tipo, tô sendo promovida, né? Legal, eu fui pro treinamento dele. No segundo mês, da mesma forma que eu tava fazendo, eu só mudei um pouco, assim, a minha cópia, né? Meu jeito de falar, falando de treinamento. Tinha um pouco mais de aulas. Tinha esse grupo que abria todos os dias. Tinha uma aula ao vivo durante a semana. E aí, eu mudei só isso, que também era uma coisa a mais que eu poderia falar, né? E sempre pensando no benefício do que eu ia entregar pra pessoa. Eu não chegava pra pessoa e falava assim, olha, você vai comprar um treinamento com 100 videoaulos. E aí, você pode colocar em prática, pode me ajudar. Não, você vai comprar um treinamento, você vai ter 100 videoaulas, aula ao vivo, você pode falar comigo, você vai ter todo o suporte. Assim como eu, você também pode mudar de vida. Você me conhece, cheguei aqui endividado, também coloquei a minha história ali, você pode ver. E aí, a pessoa falava, pô, eu acho que vai dar certo. Eu acho que eu consigo, sim. Porque quando você é muito técnica, eu percebi que sendo muito técnica, olha, você vai receber um treinamento no seu e-mail, e aí vai abrir uma vez por semana, e qualquer dúvida, eu tô aqui. O que você tá entregando pra pessoa? Nem se conectou com ela, né? Que experiência você tá entregando pra pessoa? Nenhuma, zero. E aí, eu falei, não, eu vou quebrar essa objeção dela, já sem ela me perguntar antes dela me falar, eu já vou quebrar essa objeção dela, pra eu conseguir que ela não tenha essa dúvida, que isso nem passa na cabeça dela. Ah, será que eu vou ficar sozinha? Será que eu não vou ter ajuda? Falei, pode ficar tranquila, você vai ter ajuda tanto a minha ajuda, e tanto a ajuda do treinamento. Você vai ter lá o teu grupo de suporte, tá tudo certo. E aí, isso já com o meu grupo, com meus leads no WhatsApp, e não conhecia ninguém que fazia isso, até então, né? Ninguém fazia, ninguém falou pra fazer, faça isso. Foi bem pela vergonha de não querer mostrar, que me ajudou muito, assim, que foi o meu pontapé. A vergonha de mostrar pras pessoas o que eu tava fazendo me fez evoluir intuitivamente ali, que eu poderia mostrar pra elas pelo status do WhatsApp. E passou, no segundo mês, eu já fui top 1 desse treinamento, do que eu comecei a vender. No seu segundo mês de afiliada, você já foi top 1 afiliada? No meu segundo mês de afiliada. Mas eu não dormia, eu não fazia nada, eu não saía, eu não saía, eu não fazia nada. Minha mãe falava assim, você vai ficar trancada nesse quarto o dia inteiro? Eu falava, vou. O dia inteiro. Porque eu tenho uma teoria, que melhor do que gastar dinheiro é ganhar. Eu gosto muito de ganhar dinheiro. E eu vendo o dinheiro entrando, já tinha o suficiente pra quitar as minhas dívidas. Falei, bom, agora eu tô no zero. Agora eu tô no zero e eu posso me desenvolver daqui sozinha pro que eu preciso, pra minha vida, né? Viajar, assim, meus sonhos na época não era, assim, uma coisa absurda, sabe? Mas eu falei, ah, não, eu quero viajar, eu quero ir pro Rio, capital. Quero ir pro Rio, eu quero ficar num hotel legal. Falei, beleza, vamos lá. E aí fui top 1. Quando ele falou pra mim top 1, eu falei, como assim top 1? Ah, porque você foi a que mais vendeu. Eu falei, sério? Ele falou, sério? Eu falei, eu vou continuar. Só que vai dar certo. Aí no segundo mês eu já fiz em torno de primeiro mês 6 mil, 6 mil e um pouquinho. Segundo mês 8 mil e um pouquinho. O suficiente que já era pra... No segundo mês inteiro já foi a minha dívida. E dali, do primeiro mês até o meu décimo mês, eu fui top afiliada em primeiro lugar os 10 meses consecutivos. Nossa. Caramba, meu. 10 meses consecutivos, sendo que você tava... Começou verde. Comecei... Eu comecei... Zleiga. Eu não mexia no Instagram, eu não sabia nada. Meu Instagram era fechado. Eu não fazia ideia de como se comunicava com as pessoas pelo Instagram. Eu não fazia ideia do que era o botão promover. Eu não fazia ideia que eu podia ganhar dinheiro com a internet. Eu comecei... Tinha vergonha de aparecer. Muita vergonha de aparecer do julgamento alheio das pessoas. Inclusive, eu me arrependo muito. Me arrependo muito desse tempo que eu fiquei sem aparecer pelo medo do julgamento das pessoas. Eu penso assim, caramba, eu fui 10 vezes top afiliada em primeiro lugar. Se eu tivesse aparecido, o que eu ia fazer? Porque eu comecei a aparecer lá no sexto mês. Já era top afiliada 10 vezes só com as pessoas que chegavam no meu WhatsApp. Eu salvava o contato delas o dia inteiro. Aí eu já tinha os meus alunos, as pessoas que me mandavam ali. Eu sempre ajudei. Sempre ajudei. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Virava madrugada ajudando as pessoas, mas todo mundo tinha resultado. Então, com esse resultado, eu gerava mais resultado. Porque eu postava, mostrava as pessoas me agradecendo ali por mensagem e as pessoas vinham atrás de mim. Pô, que legal, eu também quero. Essa pessoa ganhou 100 reais em um dia, 200 reais em um dia, eu também quero. Eu quero fazer. E começou a virar um ciclo. Até que o produtor olhou pra mim e falou assim, o que você faz? É, o que você... Esse é o ponto. Você foi top afiliada 10 vezes com 5 tios. Qual era a estratégia? Por trás. Qual era o funil que você utilizava pra fechar essa galera? Chegava através do Instagram, promover do Instagram. O meu funil era... Até hoje, ele não mudou muito, tá? É... Eu faço... Pegava as pessoas do meu Instagram, com o botão promover. Hoje em dia, eu faço do feed, mas antigamente somente dos stories. E a pessoa chegava no meu WhatsApp e com o máximo de humanização possível, ali naquele primeiro contato, mandando áudio com o nome, falando... Chamando a pessoa pelo nome, mostrando pra ela que ela tava sendo exclusiva naquele momento que eu tava falando com ela, que eu tava dando o meu tempo pra ela naquele momento, mostrando... Muitas vezes, do resto da conversa, eu já encaminhava, pegava de outra conversa que eu deixava fixada lá, com a minha cópia bonitinha. Só que essa primeira parte era toda 100% humanizada. Chamando pelo nome, perguntando qual era a dor dela, o que ela precisava. O que você precisa hoje? Ajudar seu filho, pagar sua faculdade, que também era uma dor minha, pagar sua faculdade, sair do seu emprego, sair de um relacionamento abusivo, o que você precisa? O que você precisa, Maria? O que você precisa, Juliana? Sempre chamando a pessoa pelo nome. Então, essa parte 100% humanizada. Ok. Segundo passo, na maioria, massacrante das vezes, as pessoas não compravam. Não, Marcelo, eu não quero agora, não. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão, e hoje eu vou deixar um recado pra você. Não é que você não tem dinheiro e que você não tem cartão. Você não está dando prioridade pra aquilo naquele momento. Porque se você quiser dar prioridade, você vai fazer acontecer. Você vai pegar um cartão com o seu vizinho, você vai pegar cartão com o seu pai, você vai pedir dinheiro emprestado no banco, vai dar o seu jeito e vai conseguir. Não é falta de dinheiro e não é falta de vontade. É falta de prioridade. Essa é a grande verdade. Eu falei, ok, não é prioridade pra essa pessoa no momento. Vamos lá pro status do WhatsApp e vamos massacrar no status do WhatsApp. E aí, quando eu vi, eu fazia uma lista de 10 pessoas no meu status do WhatsApp. Eu falava, vamos lá ver quem são as 10 pessoas que estão mais vendo o meu status hoje. Porque tem aquela galera que passa, ah, me cansou, não quero mais ver. Vamos pro próximo, próxima pessoa. Aí eu vi as 10 pessoas que mais estavam olhando meu WhatsApp e ia no privado delas e mandava no privado uma notificação do dia. Falei, já pensou você viver todos os dias com uma notificação dessa? Não era uma notificação tão alta, não. Não, peraí, você olhava as 10 pessoas que mais estavam vendo, você ia no privado e mandava... Pra cada uma. Aqui, ó, anotava. Marcos de guerrilha. Aqui, anotava no papel, anotava no papel as 10 pessoas que estavam vendo pra fazer isso mais ou menos. Eu pegava ali, bom, essa pessoa vai entrar no serviço 8 horas, na maioria das vezes o pessoal trabalhava. O horário de almoço dela é entre meio dia e uma hora, uma e meia e quando ela sai do trabalho são 6 horas. Então, a minha métrica vai ser de 8 da manhã até 7 da noite. Aí já as pessoas que estão mais me vendo nos horários que ela tem livre. É o horário que elas consomem. E por que o status do WhatsApp? Por quê? Na rua, a maioria das operadoras não te dão internet pra você olhar o Instagram. E o WhatsApp sempre foi limitado. Eu falei, bom, se eu colocar no Instagram, mesmo que eu oculte todo mundo, elas não vão conseguir ver porque elas não têm internet e a empresa não quer dar Wi-Fi pra pessoa ficar ali alienada, né? Segundo eles. E aí, eu falei, não, vai ser no WhatsApp porque eles conseguem ver e não vai comer a internet deles. Então, é por aqui. E eu anotava todos os dias. Dia, essas 10 pessoas olharam todos os meus stories. era essa média de 10 a 12, 13 pessoas que olhavam todos os meus status que eu postava. Falei, então vamos lá. Eu ia em um, anotava o nome, fulano, 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 ia lá em um por um. Já pensou você acordar todos os dias com uma notificação dessa? Já pensou todos os dias da sua vida você poder trabalhar pelo celular em casa e poder viver isso? Pô, Marcela, você tá quase me convencendo. Na maioria das vezes ele já comprava. A cópia tava boa também. Tava boa. Já se imaginou. Nossa, imagina. Você tá com a dor ali. Não, e assim, aquela dor de olhar no horário do almoço e eu tô postando uma notificação. Aí eu olho na hora que saiu do serviço dentro do ônibus e indo pra casa com o ônibus lotado, calor, tá olhando mais uma notificação de algum aluno meu que tinha entrado, tava tendo resultado e me chamando pelo nome e me agradecendo pelo meu nome. Oi, Marcela, tudo bem? Muito obrigada. Você tá mudando a minha vida. Falei, bom, é nisso aqui que eu vou ganhar. Totalmente humanizado, 100% humanizado. As 10 primeiras pessoas, as 10 principais pessoas que olhavam os meus status que eu vi, que estavam reagindo com o que eu tava postando, chamava elas, comprou, 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 não comprou, ok. Me aguarde que eu vou voltar. Na minha cabeça, né? Me aguarde que eu vou voltar. E aí dessas 10, quando eu chamava elas no finalzinho do dia, assim, sempre lembrando que normalmente 10 horas o pessoal já tá cansado, já não quer mais saber de você, já não quer mais saber do que você tá falando, então eu chamava entre 8 e 9 horas, que é a hora que elas estão totalmente à toa em casa. Tá no celular, tá vendo alguma coisa aleatória, perdendo tempo, olhando a vida dos outros, cobiçando a vida dos outros, admirando a vida que eles querem ter, sem fazer por onde pra ter. E eu já sempre peguei nesse ponto, inclusive dentro do meu treinamento eu falo isso, eu sempre peguei nesse ponto. Você tá aí agora, eu tenho certeza que você tá olhando a vida de alguém, de alguma influência, de algum famoso, que você olha e fala, caramba, que sonho de vida, viajando, ganhando dinheiro, muitas vezes sendo patrocinado, eu falei assim, por que que você não faz por onde pra ter, você não precisa ter uma vida igual não. Porque tá tudo bem uma pessoa não querer acordar e falar assim, nossa, se eu vou ser milionária, tá tudo certo. Mas desde que você queira ter uma vida confortável, um dinheiro a margem no final do mês, uma coisa que te sirva, uma reforma da sua casa, comprar um carro, trocar de celular, tá tudo certo. Algo que você precisa, a sua necessidade. Então eu nunca, uma coisa que eu sempre fiz com eles era nunca colocar uma coisa muito surreal, assim. Ah, já pensou em agora comprar a sua casa? Isso é muito distante da realidade da maioria das pessoas. Isso que você fez aí, na minha opinião, pro Lugato, que você usou a linguagem que a galera conhece e que eles falam, que se conecta. Exato, porque não adianta você chegar pra uma pessoa que hoje tá no zero e olhar pra ela e falar assim, ah, já pensou você agora comprar, nossa, uma Mercedes e comprar uma casa? Isso é muito distante. Pô, não vou conseguir, isso aí não é pra mim. Aí você olha pra pessoa e fala assim, olha, já pensou? Você, no final do mês poder trocar de celular? No final do mês você poder ir no shopping com o seu filho e entrar naquela loja e comprar aquele presentinho que você queria pra ele sem precisar pedir dinheiro pro seu marido? Totalmente atingível. Uma meta totalmente atingível. Até hoje eu faço isso. As minhas metas são atingíveis. São coisas que estão ao meu alcance. Então eu falava, eu não posso mostrar uma coisa muito surreal pras pessoas. Eu não posso mostrar uma coisa que, ah, não vai acontecer, que elas acham que vai acontecer. Mas elas acham que não vai. Olha que interessante, tem um conceito em marketing que é chamado de MetaSmart. Então a MetaSmart é um acrônimo pra específico de S. Então a meta específica, ah, já imaginou comprar o seu celular, o presente do seu filho e ela é mensurável. Então um celular, um presente pro seu filho, ela é atingível, então não é uma realidade muito distante. ela é relevante, porque você fala do filho da pessoa, é o celular do celular ruim que ela tem ali e é temporizável. Já pensou em comprar um celular no mês que vem? Então ela é uma MetaSmart, é uma Meta inteligente, é uma Meta perfeita. Então a pessoa lá ouve e ela fala, é isso, achei o que eu queria. Aqui, Marcela, na época eu não sabia o que era a MetaSmart. Mas já fazia. Eu fazia, mas eu não sabia o que era. Eu só mostrava pras pessoas que elas poderiam alcançar o que elas sonhavam ali naquele momento. Eu não sonhava em ter minha casa própria naquele momento. O que eu sonhava naquele momento era poder viajar, era poder consertar o meu carro que tava batido, era poder viajar com o meu carro depois que ele ficasse bom. A minha meta não era comprar uma casa, sempre sonhei em comprar uma casa. Mas assim, não passava pela minha cabeça. Então eu falava, pô, se não passa pela minha cabeça, por que vai passar pela cabeça essa pessoa? Então não adianta eu mostrar pra ela assim, nossa, olha quanto que eu estou ganhando. Porque eu fui topé filiado dez vezes. Muitas vezes eu tava ganhando três mil, quatro mil em um dia. Só que eu não mostrei pra ela quatro mil em um dia, pra ela duzentos reais. Quando eu acordava, que já fazia minhas primeiras vendas duzentos e vinte, duzentos e cinquenta, eu mostravava, olha quanto que eu ganhei hoje. Olha quanto que a minha aluna ganhou hoje. Cem reais, cento e vinte reais. Ela falava, caramba, cento e vinte reais. Mexendo no celular, no meu tempo livre. E realmente, eu vou falar pra você, a maioria das pessoas que começaram comigo foi só no tempo parcial. Foi só olhando ali, parando de olhar a vida das pessoas que não acrescentavam em nada, parando de ouvir as opiniões impróprias pra aquele momento e começando a fazer acontecer. Foi assim que a maioria das pessoas começaram comigo. Só no tempo parcial, com metas atingíveis. Trocar o celular no final do mês, fazer uma reforma no quarto do seu filho, trocar o seu sofá. Era sempre uma dor que eu sabia que ia tocar naquela pessoa. Passou da... Eu falei com ela uma semana inteira não. Segunda, quarta e sexta. Três vezes. Ela não falou comigo. Eu falei, tudo bem. Ela não falou comigo novamente. E aí, eu já encaminhava ali a foto de uma pra outra, né? A mesma mensagem. Já era um pouco mais, é, é... Vou botar assim, robotizado, né? Quando eu mandava. Chegava no final da semana no sábado. Quem não tinha comprado comigo ainda? E eu tinha uma lista de todas as pessoas de segunda a sexta que não tinham comprado comigo. Quando eu chegava no sábado, eu chegava pra ela e falava assim, olha, Oi, Juliana, tudo bem? Caramba, você olhou meus status a semana inteira. Você viu todo mundo faturando comigo e você ainda não vai começar? Uou. Aí doeu. Persuasiva, hein? Persuasiva. Agora, uma coisa, aproveitando esse gancho aí, muitas pessoas vêm aqui no podcast e falam sobre persuasão, né? E pode ser que as pessoas que estejam assistindo em casa entendam que persuasão é a mesma coisa de enganar pessoas. Não. Agora, já vimos que você é especialista em persuasão. Como é? Fala pra gente, esclarece pra gente qual é a diferença de persuasão e enganação. Enganação é quando você promete àquela pessoa um mundo se funde que aquela pessoa vai mudar de vida e o produto que você entrega não tem absolutamente nada que vai qualificar aquela pessoa como uma profissional ou que realmente ela ganhe alguma coisa. É persuasão. É você fazer a pessoa sair de onde ela tá naquele momento ali até em que inconscientemente ela pensa isso não é pra mim não vai dar certo pra mim eu não vou conseguir. É você tirar de onde ela exatamente daquele momento que ela tá do não porque você acorda com o não todos os dias. Você tira ela do não e fala assim então você já pensou se você falasse sim eu tô mostrando pra você um produto confiável um produto que vai te trazer benefício um produto que vai te dar suporte e é um produto que você precisa porque você precisa sair de onde você tá lembrando que você precisa entregar um produto confiável seja qual for esse produto se você tá vendendo emagrecimento que seja um produto que faz efeito se você tá vendendo um infoproduto um treinamento que seja um treinamento bom a persuasão é você tirar a pessoa inconscientemente de onde ela tá do não do negativo e mostrar pra ela que o que ela quer ainda que seja que soe pra gente um pouco pequeno aquela pessoa quer trocar de sofá é você olhar pra ela e falar assim que você não precisa ganhar mil reais por dia você pode ganhar cem e um mês você vai ter três mil reais por que não? por que que você não quer? a persuasão é você entregar um produto benéfico um produto verdadeiro você entregar um suporte pra essa pessoa e você tirar essa pessoa do não que ela tá sempre falando a verdade se você falou uma coisa olha eu tô te oferecendo hoje por cem reais não mente não mente não entrega hoje por cem reais e amanhã você entrega não tô te entregando hoje por cem reais você não quer? tem certeza que você vai deixar o seu sonho passar? você vai deixar o seu filho esperando? você vai deixar de colocar o seu filho em uma escola particular? porque hoje o que você fez de tão transformador na sua vida que você acha que você pode dizer não pra uma oportunidade? é como se você usasse então deixa eu só ver se eu entendi é como se você usasse uma comunicação que conversasse diretamente com uma emoção minha que só eu sei exato exato e eu não preciso saber qual é essa emoção eu não preciso saber o que você tá sentindo eu preciso saber que se você chegou até a mim por algum motivo se você não tiver precisando absolutamente você não vai chegar até a mim você não vai chegar pra mim e falar assim oi Marcela tudo bem? eu estou precisando você não vai arrastar meu anúncio se você chegou até a mim eu não tô querendo te empurrar um produto eu não tô querendo te ah você vai ter que comprar porque eu preciso ganhar não se você chegou até a mim você precisa só que você precisa também sair do negativo que você tem na sua mente perfeito sair de pessoas rasas que oferecem coisas que não funcionam ainda mais eu costumo dizer Carol que a desinformação ficou lá atrás não existe mais desinformação tá tudo aqui tá tudo agora a internet é o agora tá aqui basta você enxergar a oportunidade que tá na sua frente só que como que você vai convencer uma pessoa que você nunca viu a comprar um produto online porque se você vai vender essa garrafa de água aqui ela vai chegar na casa da pessoa ainda que essa pessoa não precise de uma garrafa dessa porque ela tem várias em casa ela vai pensar assim vai chegar na minha casa vai chegar pelo correio vai chegar aqui em casa como que você vende uma coisa pra uma pessoa como que você vende o seu conhecimento pra uma pessoa que você nunca viu tem que ser persuasivo tem que ser persuasivo persuadir não é enganar persuadir é mostrar pra pessoa que chegou até você precisando daquele produto que ela consegue se você conseguiu tem uma frase muito bacana que meu avô falou pra mim desde criança sem saber que era impossível ele foi lá e fez exatamente isso quando eu comecei eu não dei a confiança das pessoas falarem pra mim que não ia dar certo eu sabia que elas falavam mas elas não chegavam até a mim eu não permitia que aquilo chegasse até a mim eu sabia que elas falavam por trás que não ia dar certo que eu não ia conseguir que aquilo ali era coisa de maluco só que eu não deixava essa informação chegar até a mim eu escolhi não absorver essa energia eu escolhi não ter pessoas que iam cortar o meu o meu crescimento naquele momento eu escolhi não estar com essas pessoas e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e aí eu te pergunto você é a soma das cinco pessoas que você mais anda como tem sido o seu resultado as cinco pessoas que você mais anda elas estão te colocando pra cima falando vai vai dar certo você vai conseguir ou elas estão falando pra você assim olha não vamos ficar todo mundo aqui tá tudo muito bom tá todo mundo devendo vamos aqui ficar todo mundo nesse barco como tem sido o resultado da sua soma como tem sido a sua vida e os seus arredores o que você tem permitido entrar na sua vida qual a energia tem entrado na sua vida isso é muito importante muito bom tira uma uma dúvida eu ia te fazer uma pergunta mas eu fiquei curioso a galera aqui a gente busca trazer muito conteúdo prático pra que a galera saia do que o e-cast e já consiga aplicar eu acho muito legal quando você falou do seu funil porque no caso a pessoa cai num anúncio de promover do instagram sim aí ela vai pro seu whatsapp lá você faz um conteúdo super humanizado manda um primeiro áudio falando o nome entendendo quais são os motivos da pessoa a pessoa te responde ela fala os porquês dela e aí você oferece uma solução e trabalha a persuasão em cima dessas dores dessas emoções que você acabou de descobrir caso a pessoa não compre você faz um remarketing ali pelo status do whatsapp pelo status do whatsapp onde você ia postando resultado até hoje e aquelas pessoas que iam acompanhando eventualmente você fazia uma lista e finalizava a venda o que é que tinha nesses anúncios de promover que é o primeiro passo o que é que você botava lá e promovia que a pessoa pode pensar assim tá mas eu quero começar mas o que é que eu vou botar nesses stories pra promover sabe pra impulsionar olha você pode pegar hoje tem muitas pessoas que já fazem esse tipo de anúncio né mas pra mim que funciona até hoje pros meus alunos funcionam pega uma imagem uma notificação bacana não precisa mentir e falar que não ah nossa olha os meus resultados hoje pega uma notificação bacana coloca eu quero transformar a sua vida hoje posso te ajudar? uma notificação de venda uma notificação de venda se você faz parte de algum treinamento se você já tá um pouco frustrado ou frustrado porque ainda não conseguiu faz isso entra no grupo que você tá que obviamente vai ter uma prova social você não precisa mentir não tô falando pra não tô de nenhuma forma foi o que eu acabei de falar você não tem que enganar faz um promo posta nos seus stories coloca eu quero poder te ajudar hoje você quer ser ajudado clica aqui no botão saiba mais a pessoa não vai ter aquela chuva de anúncio ah arrasta pra cima eu vou te ajudar eu vou fazer você ganhar milhões não porque isso todo mundo já faz a pessoa vai olhar uma coisa sutil notificações que cabem ali na cabeça dela que naquele momento ela pode ganhar que não é aquele resultado astronômico que não tá nem perto da realidade dela que muitas vezes é uma realidade ruim né e ela vai falar caramba tá todo mundo fazendo aqui falando que eu vou ganhar milhões essa pessoa que tá me mostrando notificações de 30 e 70 reais eu acho que é nela que eu vou querer sim arrasta pra cima chegando seu whatsapp e ela cai no seu whatsapp tipo na conversa individual ou num grupo não ela cai numa conversa individual é oi tudo bem vim pelo seu anúncio quero saber mais pode me ajudar Marcela perfeito que legal então esse é um funil tão simples mas tão eficaz é muito eficaz não é simples do começo ao fim começa no contato no primeiro contato mostrando notificação 30 reais 30 reais não precisa fazer e assim não precisa fazer uma coisa absurda falar caramba eu preciso ter muito resultado eu preciso não não precisa as pessoas se conectam com a realidade delas as pessoas querem se conectar com uma coisa que esteja perto delas palpável palpável eu não tenho 10 mil reais eu não ganho 10 mil reais eu ganho 1 mil poxa mas ela está me mostrando aqui que eu posso ganhar 150 por dia com 5 vendas eu posso ganhar 150 reais por dia 4.500 no mês 4.500 no mês eu acho que eu vou querer sim eu acho que eu vou querer confiar sim porque ela pode ganhar muito mais do que isso muito mais só que você tem que mostrar pra ela que o básico funciona que é o que ela quer o que ela precisa naquele momento não o inatingível ai meu Deus olha que eu sempre procuro mostrar pras pessoas que eu comecei exatamente como elas hoje pra mim é uma honra poder estar aqui assim sem tamanho uma honra quando eu comecei eu nem imaginava isso aqui eu quando eu lancei o meu canal no youtube eu lancei quando eu era afiliada do meu canal no youtube como afiliada ainda dando dicas gratuitas pras pessoas poderem sair daquele lugar que elas estavam como eu não tinha meu treinamento ainda eu falei como que eu posso me comunicar com essas pessoas como que eu posso mostrar um pouquinho do que eu sei pra elas foi ali pelo meu canal do youtube e não foi porque nossa meu Deus do céu por crise de estrelismo não quando eu fui lançar o meu treinamento eu falei assim caraca já era assim muita gente falando Marcela eu abro treinamento não é você explicando mas eu vi um canal eu vi o vídeo de seu no canal no youtube e agora não é você ficou muito maçante pra mim ainda que eu fizesse turma de mentoria ainda que eu ajudasse que eu reunisse a galera cobrasse um valor a mais estava muito maçante pra mim porque o dia inteiro eu tinha turmas ali pra poder explicar eu falei cara se tá muito maçante eu preciso comprimir um pouco isso eu preciso ajudar todo mundo aí veio a ideia de fazer uma avalanche de vendas e eu costumo dizer eu não tive um resultadozinho aqui outro resultadozinho ali pra poder fazer um treinamento não fui dez vezes top afiliado em primeiro lugar e ainda com medo de fazer assim pô será que as pessoas vão assim abraçar a minha causa mas eu preciso tanto que elas entendam o que eu preciso ensinar de uma forma assim que esteja ali dentro que elas possam ver o tempo inteiro que eu não preciso o dia inteiro mandar áudio e foi assim que eu lancei o avalanche de vendas com a necessidade das pessoas falando eu quero aprender demanda reprimida demanda reprimida eu falei e assim quando eu comecei a falar assim nos meus stories lembrando que eu comecei a falar depois de seis meses de meus stories seis meses eu comecei com um videozinho aqui um videozinho do bastidor ali mostrando a minha gata mostrando o que eu tava fazendo um pouquinho da academia e vou falar pra vocês sabe o que eu fazia no começo comprei um computador e aí eu tinha um áudio não tinha ainda programa de automação que você enviava áudio e tudo mais olha o que eu fazia eu falava assim não, eu preciso tratar todo mundo individualmente mas eu não tenho voz pra mandar áudio pra todo mundo três, quatro áudios o dia inteiro eu pegava eu comprei um computador eu pegava você pode fazer isso com outro celular também inclusive hoje em dia tem programa de automação mas eu fazia isso eu ia pra academia eu levava pra academia pra qualquer lugar eu levava meu computador salvei o meu áudio colocava o meu computador o meu celular do lado da saída de áudio do computador apertava no play apertava o play do computador e ficava gravando mas eu queria dar um treinamento um tratamento humanizado pra cada pessoa que chegava até a mim eu não deixo de fazer isso até hoje eu não passei a minha função por exemplo de responder no instagram pra ninguém eu respondo todo mundo portanto quando você me chamou eu respondi na hora eu respondo todo mundo até hoje eu mando áudio falo que é um prazer a pessoa estar ali sempre não passa a função pra ninguém porque foi assim que eu cresci eu não vou abrir mão de uma coisa que me fez crescer e chegar até aqui perfeito e assim como é que foi a sua transição de afiliada pra produtora digital como é que foi essa mudança mudou muita coisa o que não mudou o que ficou mais difícil aumentaram as responsabilidades como é que foi isso pra você então foi bem como eu te falei eu não pensei assim ah eu quero lançar um treinamento porque eu quero ganhar mais dinheiro pra mim tava excelente que eu tava ganhando porque eu vendia 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 o dia inteiro x1 um a um vendia e tinha ali o grupo de suporte treinamento assim eu dava o suporte mas também tinha um outro suporte se eu estivesse na rua estivesse fazendo qualquer outra coisa tinha o suporte então quando eu virei produtora foi por uma demanda reprimida de pessoas me pedindo pra eu lançar o meu treinamento na verdade elas me pediam pra eu lançar elas queriam me ver explicando de alguma forma né e não mudou muita coisa vou ser bem sincera o que mudou foi que eu não fazia ideia que eu precisava pagar um salário pra alguém que eu precisava abrir uma empresa assim eu já tinha um CNPJ pra sacar como afiliada porque eu passei a ganhar mais de 6.180 reais por mês que é o MEI né como esse já tinha um CNPJ quando afiliada falei assim quando eu lancei o meu treinamento no meu Instagram totalmente orgânico não fiz tráfico não fiz nada não fazia ideia do que era fazer um lançamento amo Deus aqueles lançamentos né e aí eu falei assim meu Deus o que que a gente vai fazer com esse monte de pessoa dentro de um grupo sendo que eu tenho que atender as pessoas que estão chegando e no seu primeiro lançamento orgânico você fez quanto 120 mil uau foi meu primeiro 6 em 7 meu Deus ela saiu de top afiliada 10 vezes pra produtor e no primeiro lançamento 120 mil orgânico 120 mil orgânico avalanche avalanche de vendas literalmente ó mas é legal voltar um pouco nessa história e você era balconista eu era balconista numa loja de decoração de cortina e persianas ou seja você já trabalhava com vendas trabalhava ali assim né as pessoas chegavam muito decididas elas entravam decididas você não tinha esse trabalho todo de persuadir não sei o que é diferente né é porque assim como é um produto por exemplo se você quiser comprar uma cortina pronta você pode ir lá na loja comprar uma cortina pronta as pessoas que mandam fazer cortina elas já chegam assim um pouco decididas tinha pessoas que chegavam até com as medidas já é muito nichado é muito nichado a pessoa já chega querendo comprar aquilo eu quero comprar uma cortina blackout com um voal por cima de tal tamanho pro meu quarto que doideira então assim a gente fazia uma venda às vezes de pessoas ah eu acho que nossa ficou um pouco fora do meu orçamento a gente pediu autorização pra poder dar um desconto alguma coisa poxa essa pessoa tá querendo fechar a gente pode dar um desconto a gente não precisava persuadir a pessoa porque ela já chegava decidida sabe mas eu era balconista de uma loja de decoração inclusive hoje tudo que eu tenho na minha casa eu compro nessa loja tudo que eu tenho na minha casa eu compro lá que legal bom se eu tivesse te perguntado de forma simples Marcelo o que é que eu preciso fazer pra vender todo dia na internet ser constante ser constante o que é ser constante Marcelo ser constante é você primeiro ter autorresponsabilidade de saber que a sua energia e o seu o seu tempo vão determinar quanto você vai ganhar e vão determinar o quanto você vai ser autoridade naquela ali que você tá mostrando então eu costumo dar esse exemplo se você trabalha de segunda a sexta em algum lugar e você vai na segunda vou ter um exemplo de uma loja de roupa se você vai trabalhar na segunda na terça você trabalha por comissão você ganha um salário mas você o que realmente te enche o seu bolso e te faz sair daquela loja todo mês é a comissão vamos colocar assim aí você foi segunda não vendeu muito legal na terça não vendeu muito legal e podem ser por vários fatores fim de mês meio do mês tá chovendo as pessoas não estão saindo muito de casa qualquer fator e aí você não vendeu muito bem segunda nem terça aí na quarta você fala assim eu não vou trabalhar hoje ai nossa ontem eu não vendi nada eu vou ficar em casa hoje eu não vou fazer isso não aí na quinta você fala ai eu acho que hoje eu também não vou aí na sexta você resolve o que que o seu patrão vai fazer vai te demitir óbvio então por que porque que quando você vai empreender pra você quando você precisa se tornar responsável pra administrar o seu tempo sem ter que ter bater um ponto e ter essa regra de eu tenho que chegar a 8, sai 6 por que que quando você vai fazer pra você tem que ser diferente você precisa fazer todos os dias ainda que você não tenha resultados fazer todos os dias até dar certo até conseguir e quando conseguir não parar só que enquanto a mentalidade for ai porque hoje eu fiz nossa eu fiz uma semana eu não consegui amigo você fica 5 anos numa sala de faculdade pra tentar arrumar um emprego depois por que que em uma semana você quer desistir é muito difícil conseguir mostrar pras pessoas que elas precisam ser responsáveis pra administrar o seu tempo é muito difícil eu acho que hoje é uma das minhas maiores dificuldades eu consigo persuadir eu consigo mostrar que aquilo ali vai fazer um efeito na vida dela mas é muito difícil você convencer uma pessoa que ela precisa administrar o tempo dela é muito difícil você mostrar cara dedica uma hora do seu dia seja constante faça 4 postagens 5 publicações poste 5 status no whatsapp com intervalo de uma hora cada coloca no seu despertador não tem problema ai eu não lembrei coloca no despertador de uma em uma hora o dia inteiro pronto vai ter alguém você não tá falando sozinho tem alguém esperando uma oportunidade pra falar com você seja constante todos os dias eu já passei por muita coisa no meio desse tempo que eu tô aqui Marcelo por muita coisa críticas elogios muitas pessoas falando que não ia dar certo que eu não ia conseguir e que aquilo ali era uma ilusão e que eu tinha que fazer um concurso e que não que isso seja errado mas não era o que eu queria eu quero viver exatamente como eu tô aqui hoje viajei na quinta cheguei aqui conversei com vocês tô aqui sexta-feira eu quero viajar eu quero trabalhar no lugar onde eu estiver não é só sobre dinheiro não é só sobre dinheiro é sobre ajudar a minha mãe é sobre ter o que eu quero independente do que eu sempre eu sempre sonhei em ter minha casa própria quando eu comprei a minha casa própria eu não achei que eu cheguei lá eu não cheguei lá ainda eu tenho muita coisa pra fazer na minha vida ainda eu tenho o mundo inteiro pra conhecer eu tenho muitas pessoas pra ajudar eu preciso falar com o máximo de pessoas que quiserem me ouvir que quiserem me dar chance de eu poder ajudar ensinar como persuade alguém ensinar como você pode viver pra você e tá tudo bem se você não quer ah eu não quero ganhar um milhão por mês eu não quero ganhar cem mil eu quero ganhar cinco mil por mês ótimo eu quero te ajudar dá essa brecha deixa eu te ajudar tá tudo certo mas você precisa ser constante se você não for constante todos os dias não vai dar certo se você pensa em entrar e pensa que vai ser eu costumo dizer que o sucesso é simples mas ele não é fácil o sucesso é simples o que eu falei pra vocês aqui é um funil muito simples só que ele é humanizado dá trabalho dá trabalho você tem que estar disposto a não dormir muitas noites se precisar exato você tem que estar disposto a dormir 3, 4 horas por noite acordar mandar áudio falar mas saber lidar com pessoas saber lidar com pessoas saber lidar com a dor das pessoas entender que a história dela não é a mesma história que a sua entender que aquela pessoa muitas vezes pode estar falando com você num momento muito ruim da vida dela que você pode ser uma chave de transformação um canal de transformação pra ela isso é muito importante muito importante você ter o tato de perceber quando a pessoa precisa de ajuda quando eu leio assim alguém falando pra mim Marcelo eu preciso muito de ajuda eu tô tendo crise de ansiedade eu tô num trabalho que me faz infeliz eu tô num relacionamento muito ruim eu preciso você já pensou precisar pedir dinheiro pra comprar um absorvente? existem muitas pessoas que passam por isso então ter esse tato de perceber que aquilo ali não é uma bobeira não é uma besteira a pessoa não tá falando pra você ela não tá abrindo a vida dela pra você porque ela quer ela precisa de ajuda então isso muitas vezes passa despercebido pra muitas pessoas não quero ajudar não quero falar é assim é uma palavra uma frase eu tô aqui eu vou te ajudar vamos mudar essa realidade? vamos pra cima? eu tenho certeza que você consegue vambora? às vezes é uma palavra é uma frase que você fala com a pessoa ela precisa daquilo mas você precisa ter o tato você precisa saber lidar com as pessoas e de qualquer forma você precisa lidar com as pessoas né? sim qualquer trabalho agora assim pegando um gancho nesse assunto que lidar com pessoas realmente é muito complexo e necessário pegando assim a sua experiência de forma simples o que você diria que faz uma pessoa comprar pelo WhatsApp? o que faz uma pessoa comprar pelo WhatsApp quando ela chega até você primeiro o nível de consciência que você dá pra essa pessoa o que ela pode alcançar o que ela vai ter quais benefícios ela pode ter comprando com você pelo WhatsApp você mostrar provas reais de que aquilo funciona você mostrar que as pessoas estão ali que elas estão dentro de um grupo que elas estão dentro de um treinamento que funciona se você está vendendo uma cápsula de emagrecer é muito importante você mostrar a verdade sobre aquilo sobre pessoas que estão usando aquilo e não ficar pegando coisas aleatórias coisas inverdades né? o que faz uma pessoa comprar pelo WhatsApp? você entregar o benefício do produto você atender ela individualmente hoje não é difícil você atender uma pessoa individualmente tem muitas ferramentas que te fazem atender individualmente o trabalho que você tem é de aquele primeiro olá oi, tudo bem? oi, Juliana oi, Marcos tudo bem? como é que você está? eu sou a Marcelo eu quero te ajudar qual é a sua dúvida? esse primeiro contato é a chave porque hoje tem muitas pessoas fazendo isso mandando aquele disparo de áudio eu já me deparei com uma situação de caramba a gente está falando e vocês estão mandando um monte de áudio um depois do outro um robô eu falei oi, eu não sou um robô eu estou aqui eu quero te ajudar pode falar eu estou vendo você você não é um robô ah, porque nossa, é porque eu falo com muitas pessoas e fica mandando um monte de mensagem a gente fica falando e no meio da conversa eu não consigo mais falar porque fica mandando um monte de mensagem a gente precisa ter o tato de falar com a pessoa individualmente ainda que seja só o primeiro contato humanizado a pessoa chegou no teu funil ela precisa ser humanizada no primeiro momento você precisa chamar pelo nome você precisa perguntar o que ela precisa naquele momento se ela precisa sair do trabalho se ela precisa melhorar a renda dela se ela quer reformar a casa dela dessa forma oi, tudo bem? o que você precisa? como eu posso te ajudar? fala aqui pra mim o que você precisa no final desse mês? no final desse mês vamos ser palpáveis você quer trocar o seu celular? quer dar um presente pro seu filho? quer melhorar o seu salário? quer ter mil reais de renda no final do mês? me fala o que você precisa que eu quero te ajudar a partir daí você pode automatizar você pode automatizar você pode começar o disparo de provas sociais o disparo em massa de provas do que você precisa mandar de fotos de treinamento mas esse primeiro contato individual é necessário trabalhar da trabalho essa é uma dúvida que eu tenho Marcelo tipo assim você falou o primeiro contato eu faço sempre humanizado e aí depois entram as ferramentas pra me auxiliar com o volume com a escala senão fica impossível então existe um script por trás nessa ferramenta que você diz essa é uma sequência lógica de coisas pra se mandar com certeza então falando de script o que você visualiza que é um script ideal desse jeito aqui fica legal que as vezes não adianta eu mandar prova social se eu não mandei tal coisa pra galera entender por trás dos bastidores eu vou falar pra você Marcelo bem um passo a passo do que eu acho necessário pra você atender pelo whatsapp mas antes deixa o like porque passo a passo merece like passa a passo merece like eu também acho vamos lá a pessoa chegou no seu whatsapp ela já chegou com aquela mensagem ou por exemplo se ela veio do seu instagram você já sabe quem é ela se ela veio de algum canal que você já está conversando com ela você sabe se ela veio do anúncio ela vem com uma resposta pronta que você sabe que veio daquele anúncio se ela veio do seu perfil eu por exemplo tenho uma mensagem pro meu perfil pra quem vem do meu perfil uma mensagem pra quem vem do meu anúncio então eu sei quem está vindo e eu faço isso eu faço isso todos os dias eu tenho equipe eu tenho ferramenta mas eu faço isso eu vejo quem está vindo de cada lugar e aí o primeiro contato quando eu estou em algum lugar que está com barulho ou que eu não posso eu marco a resposta dela assim olha seleciono oi Juliana tudo bem boa tarde como eu posso te ajudar segundo passo não mandar um texto muito grande que é aquela coisa que a pessoa não vai ler ela não vai ler as pessoas estão cada vez mais impacientes muita coisa muito anúncio rodando manda um texto simples tudo bem então eu falo com muitas pessoas por dia será que você poderia fazer a gentileza de salvar meu contato pra gente continuar essa conversa eu já salvei o seu meu nome é Marcela legal primeiro ponto da conversa oi Marcelo tudo bem salvei aqui eu posso te dar certeza falando com você que agora que a cada 10 pessoas que eu atendo 8 me respondem falando que salvaram meu contato e de fato salvam porque eu vejo os status do meu whatsapp eu sei que elas salvam porque pra elas verem meu status eu preciso salvar e elas também tem que ser uma vida de mão dupla se só um salvar eu não vejo ou ela não vê o status do whatsapp o status do whatsapp os dois tem que salvar pra você ver meu status do whatsapp eu tenho que salvar o seu contato e você tem que salvar o meu só eu salvando o seu você não vê o meu os dois tem que salvar então eu sei quando a pessoa salva eu vejo quando a pessoa como que você vê quando a pessoa salva a maioria das pessoas vem sem foto quando ela vem com foto ela pode estar com uma foto verde neon pode estar com com esse ursinho daqui e fala assim olha desculpa eu ainda não estou vendo a sua foto será que você poderia salvar eu quero te ajudar ah não Marcelo agora salvei desculpa estava corrida agora salvei eu espero ela falar que salvou pra eu poder entrar pro meu funil beleza fiz o primeiro contato humanizado se eu não falar por áudio oi Juliana tudo bem boa tarde eu mando eu seleciono a resposta e mando posso te explicar como funciona pode antes de explicar como funciona eu vou te mandar aqui o meu perfil do instagram dá uma olhadinha ali breve nos meus destaques clica nesses três destaques aqui manda uma foto que normalmente é alunos comece aqui e minha história então ela vendo três destaques de cada um ela já chega ela já volta pro meu whatsapp com um nível de consciência muito maior porque ela sabe que ela vai ter que pagar por alguma coisa então eu não tenho um trabalho enorme de falar com aquela pessoa até o final da conversa pra ela falar assim ah é pago eu não quero quando ela volta ela já sabe que ela precisa pagar por alguma coisa e ela volta interessada se ela não voltar naquele primeiro momento tudo bem porque ela vai ter uma chuva de prova social no status do dia inteiro e uma hora ela vai voltar e se ela não voltar eu tenho anotado quem não voltou pra eu poder chamar e mandar pra voa social beleza voltou Marcela pode me explicar posso explicar posso explicar direitinho exatamente com essas palavras Marcela se você cair no meu funil você vai ver posso explicar direitinho valor e como funciona pode sim Marcela eu quero saber e aí entra a minha automação explicando o valor porque que ela precisa trabalhar pela internet como ela pode empreender ela pode vender qualquer tipo de produto ela pode ser afiliada de produtos físicos de produtos digitais ela não precisa aparecer ela pode trabalhar sem fazer vídeo eu vou estar ali pra ajudar ela olha que legal essa mamãe que transformou a vida dela já vem uma foto mando cerca de dois três autos falando dos benefícios do treinamento do benefício dela estar ali do benefício de empreender de colocar energia nela mesmo pra ela poder ganhar seus 100 120 reais por dia como eu falei anteriormente sem colocar uma coisa estratosférica você colocando uma coisa estratosférica a pessoa corre de você nossa 10 mil um dia tchau isso aqui é mentira é golpe eu sei por experiência própria já testei e fica que não funciona ganhando seus 100 120 reais por dia te ajudaria no final do mês nossa Marcela isso ia mudar a minha vida já vem lá embaixo olha só que legal uma mamãe que transformou a vida sempre resultado dos meus alunos do meu treinamento olha que legal essa mamãe que tem dois filhos transformou a vida consegue hoje sustentar a casa dela é uma mãe solo olha que legal aqui embaixo uma aluna tão novinha está tendo resultados bacanas olha o nosso grupo de treinamento olha o nosso grupo de suporte de treinamento nossas alas ao vivo e aí o que você achou? caramba Marcela você ia mudar a minha vida olha eu posso te mandar um link agora por 197 reais você pode parcelar posso te ai Marcela eu estou com pouco dinheiro você está com pouco dinheiro ou você está com falta de prioridade eu costumo falar uma frase que me bate muito porque eu já passei por isso desculpas serão sempre desculpas mesmo que sejam verdade quando você quer fazer alguma coisa acontecer você vai dar um jeito de fazer ela acontecer Marcela você pode esperar 10 minutinhos porque eu vou conseguir esse cartão eu vou conseguir porque eu preciso eu quero transformar a minha vida estou aqui e eu chamo essa pessoa tá? eu chamo ela de volta oi tudo bem e aí conseguiu? ah eu não consegui ainda e aí eu volto para a mesma frase o que você fez de tão transformador hoje que você acha que você não pode tentar se você precisa? perfeito meu é legal que a primeira o primeiro contato que você tem ali com a pessoa ele precisa ser mais pessoal né? e só depois disso que você vê que ela está interessada e que você solta a automação isso é um diferencial é um funil reverso as pessoas têm o costume eu falo pessoas no geral de fazer um funil assim elas colocam um milhão de pessoas naquele anúncio aí é aquele tudo robotizado com um botão a pessoa elas não querem isso se não daqui a pouco vira o que sabe o que? o telemarketing do digital exato ninguém gosta de falar no telemarketing na verdade as pessoas não gostam de um olha só nós estamos infelizmente na era da solidão as pessoas estão se sentindo muito sozinhas cada vez mais depressivas elas querem ter um contato com alguém eu atendo às vezes pessoas compram um treinamento e falam pra mim assim ai Marcella eu queria tanto da minha vida sair da minha casa elas precisam de ajuda elas precisam de ajuda elas precisam falar com alguém então quando você coloca essa pessoa no primeiro contato do seu funil com tudo robotizado ela não vai querer continuar ela não vai pra próxima etapa ela não vai colocar o e-mail dela em lugar nenhum pra receber e-mail marketing ela não vai salvar o seu contato não vai porque ela tá ali ela tá vendo que é um robô tá falando pô cliquei nisso aqui igual todo mundo ou fica me mandando um monte de mensagem ai tá lá oi tudo bem posso continuar explicando sim ou não ai tem que clicar já para ali muitas pessoas estão fazendo o contrário elas querem fazer um funil robotizado no começo pra levar essas pessoas pra outro lugar é muito mais simples você humanizar no primeiro contato e automatizar pro próximo você humanizar no primeiro contato vai trazer se você traria dez pessoas na automação dez pessoas você colar no seu funil você coloca cem só falando assim oi boa tarde tudo bem eu quero te ajudar meu nome é Marcela qual o seu nome agora uma dúvida que eu fiquei aqui antes de ir pra próxima pergunta é que também é uma pergunta não deixa de ser mas como é que você fez pra saber quem era que vinha dos seus stories e quem era quem era que vinha da do impulsionário e quem que vinha do dos status dos status eles respondem por exemplo quem tá no meu status eu já falei eu já conversei eu já tive uma conversa prévia ali já expliquei e a pessoa falou que naquele momento ela não queria então eu já tenho que não apago conversa nenhuma meu WhatsApp então você faz uma lista e vai te separando tipo a veio dos stories veio dos stories exato quando ela vem quando ela vem do meu anúncio vamos colocar assim ela já vem com uma frase pronta que eu coloco ali pra ela oi ma oi ma tudo bem eu quero entender mais pode me explicar ela vem do anúncio quando ela vem do meu perfil ela vem do meu link do meu perfil ela vem assim oi ma estou com dúvida e é um treinamento que eu quero adquirir pode me ajudar já sei que ela veio do meu perfil quando ela vem dos meus status ela já tem uma conversa pronta eu subo e vejo de onde ela veio não apago conversa nenhuma subo e vejo de onde ela veio se ela veio do story se ela veio do status e como eu posso lidar pra terminar aquela conversa e conseguir finalizar a venda show entendi e no momento que ela entra na parte de automação falando de ferramentas agora quais ferramentas hoje você utiliza na sua operação eu utilizo ferramenta de disparo de mensagens em grupo quando eu faço grupo é sempre quando eu vou fazer alguma promoção por exemplo olha promoção não saiam desse grupo porque somente nesse grupo eu vou anunciar quem são os 10 ganhedores desses bônus que eu vou dar não saiam desse grupo porque somente quem estiver dentro do grupo eu vou fazer uma live com essas pessoas porque só os meus mentorados pessoas que pagam a minha mentoria que tem a minha live e a minha conversa presencial ali ao vivo então eu sempre dou um presente para as pessoas que continuam naquele grupo e cada vez mais eu vou enchendo aquele grupo mandando informações todos os dias mandando alguma informação importante gratuita que elas precisam saber naquele momento alguma nova forma que elas podem fazer para poder começar a ganhar dinheiro sem pagar alguma coisa responder alguma pesquisa na internet ganhar ali um dinheirinho em dólar responder alguma coisa sempre uma informação útil para as pessoas estarem dentro do grupo em disparo de mensagens uso também ferramenta para depois que eu faço esse primeiro contato humanizado de falar o nome da pessoa para eu disparar a mensagem como se eu estivesse mandando sem estar encaminhada eu uso ferramenta de e-mail marketing que é uma coisa necessária né e são essas legal demais e como é que funciona a operação de recuperação de venda recuperação de venda recuperação de venda eu trato da mesma forma que eu atendo a pessoa da mesma forma e eu peço para as pessoas que trabalham comigo falarem da mesma forma que eu tudo bem milho boa tarde aqui é da aqui é da equipe da Marcelo estou falando com você porque eu vi que você gerou um Pix eu vi que você começou tentou pagar com cartão e não conseguiu o que que você precisa deu algum erro sempre de uma forma sutil sem constranger a pessoa né por que que você não conseguiu finalizar isso um afiliado pode fazer tá você chegar para a pessoa que não conseguiu concorrer a venda perguntar e aí tudo bem por que que você não conseguiu finalizar o que que deu lá você não conseguiu passar o cartão você não conseguiu tem muitas pessoas que não conseguem copiar o código Pix eu já tenho um uma listinha do que fazer ó entra Pix copia e cola copia o código Pix tipo um guia exato eu tenho pronto legal copia o código Pix abre o aplicativo do seu banco clica na opção Pix Pix copia e cola tá pago perfeito então toda a minha equipe que faz a recuperação de venda eles já sabem que eles tem que tratar de uma forma humanizada também tem que trabalhar é tem que ser o espelho de quem tá ali botando a cara as pessoas que estão comigo tem que ter a mesma energia que eu e a mesma entrega que eu tenho porque foi o que eu falei no começo da nossa conversa eu cheguei até aqui por comunicação com as pessoas por saber falar e não nasci sabendo aprendi aprendi intuitivamente pesquisando estudando aprendi que a comunicação de forma certa poderia me levar a lugares maiores do que eu estava top perfeito Marcela hoje a gente sabe que um dos seus diferenciais até uma coisa que a gente estava conversando você mesmo falou sobre isso é a constância é o fato de você ter ficado três anos literalmente sem parar perdendo noite fazendo o que tinha de ser feito então pra galera que procrastina muito ou que não consegue desenvolver essa disciplina o que você poderia dizer pra elas pra que elas consigam ter esse resultado que você tem eu quando alguma pessoa chega pra mim e fala assim eu estou procrastinando muito eu entendo que isso não é preguiça eu entendo que isso não é falta de querer eu entendo que tem alguma coisa dentro da gente que trava a gente num certo momento então o que eu tenho pra falar é olha nós estamos aqui agora olha a sua vida daqui a um ano vamos visualizar a sua vida daqui a um ano você quer continuar da mesma forma que você está daqui a um ano será que quando passar acabar esse ano e entrar um próximo ano se a sua vida estiver da mesma forma vai estar confortável não vai estar confortável o que que eu preciso fazer eu sempre dou um conselho abre o treinamento não tenta maratonar o treinamento não faz assim igual o netflix que você entra deita no sofá e fala ah eu vou assistir aqui coloco controle assiste aí deita no sofá e fica ah que legal assistir 15 aulas caramba assistindo 20 aulas em um dia eu vou conseguir terminar o curso rapidinho e eu vou conseguir fazer venda não você está totalmente errada e está totalmente errado você precisa sentar assistir aula por aula ainda que seja pouco nessa primeira aula qual é o seu dever? entrar no grupo telegram nessa segunda aula qual é o seu dever? criar uma página nova no instagram caso você não queira aparecer na terceira aula qual é o seu dever? fazer uma bioestratégica para que as pessoas sintam confiança daquela página que ela está entrando então aula por aula cada pedacinho que você vai fazendo anotando as partes mais importantes não é fazendo um resumo de história da escola não é anotando as frases mais importantes para quando você chegar na vigésima aula você lembrar exatamente o que você fez na primeira para quando você precisar só revisar você saber exatamente o que você viu então maratonar o treinamento querer devorar achando que nossa eu vou acabar todas essas aulas muito rápido e vou ter resultado é mentira isso só atrasa o seu crescimento e eu vejo que a maioria das pessoas desistem por isso porque querem maratonar o treinamento querem devorar e não é bem assim com quanto mais calma eu costumo falar use o seu tempo com qualidade o que é usar o seu tempo com qualidade? se você tem uma hora por dia se você trabalha em tempo parcial ou se você quer começar a trabalhar em tempo parcial usa essa uma hora com qualidade só tem uma hora eu tenho um filho toda minha vida é corrida eu trabalho eu tenho casa para cuidar senta ali uma hora 40 minutos anota o que você viu coloca em prática ainda que seja pouco porque de pouco em pouco você vai começando a crescer e é aí que os resultados surgem quando você faz uma página bacana quando você consegue fazer uma copy bacana quando você consegue entender o poder da persuasão quando você consegue entender que você precisa mostrar os benefícios do seu produto para aquela pessoa para aquela você não está enganando ninguém você só está mostrando para a pessoa você está fazendo a ação para a compra quando a pessoa precisa comprar você precisa falar clique aqui e compre agora para transformar a sua vida você precisa falar para ela fazer você tem que fazer isso inconscientemente ou seja quando você assiste e vai colocando em prática não tem é outro caminho a não ser dar certo todas as vezes que eu fiz isso até hoje se eu por exemplo se eu estou lendo um livro e eu vejo que eu já estou assim caramba o que eu li na página anterior eu fecho porque a minha cabeça já não está mais assimilando eu tenho um pensamento a minha mãe é psicóloga ela sempre me ensinou ela sempre falou para mim Marcela o seu cérebro ama quando você escreve nosso cérebro ama quando a gente escreve porque quando a gente lê alguma coisa virtualmente a gente assimila nosso cérebro assimila cerca de 18% isso é uma estatística científica eu falo com propriedade porque eu gosto de falar disso quando você assiste quando você assiste ouve escreve o seu cérebro o seu cérebro assimila 74% é muita diferença de 18% para 74% é muita coisa então só anotando ali umas partes importantes colocando em prática 74% de 100% é muita coisa com certeza é muita coisa com certeza e é uma coisa assim que a maioria das pessoas eu me incluo nisso quantas e quantas vezes já não assisti coisas que eu acho ah não não gravo porque não fui ali não pratiquei não escrevi aí você tem que se reeducar e lá assistir de novo e meu aprende a aprender de novo exato porque não é só assistir né é sempre a gente a nossa vida é feita de vícios vícios de linguagem vícios de estudo vícios de tudo né então assim é exatamente isso você precisa recomeçar você precisa aprender é é querer entender que você precisa aprender de novo tá tudo certo com isso eu reaprendi com 27 anos depois de errar muito eu reaprendi com 27 anos tá tudo certo cheguei aqui legal parabéns você chegou aqui tô muito feliz tô muito feliz que você tá aqui inclusive eu também tô muito feliz de estar aqui ô Marcela temos uma caixinha de perguntas da galera que mandou que quer falar com você ótimo eu adoro claro se você for agora show então a primeira pergunta é do Diego o conciso Marcela você abusa muito do overdelivery para aumentar a credibilidade com as pessoas então foi bem como eu falei antes você abusar de qualquer ferramenta você sem estar mentindo entregando uma qualidade do que você faz poderia dizer que sim eu abuso do inconsciente dessa pessoa eu faço ela entender que ela precisa legal de certa forma sim legal sem mentir sempre entregando a verdade nunca eu nunca vou chegar pra você e falar assim se você não entrar agora você nunca mais vai ter o meu treinamento isso é mentira eu posso falar pra você que se você não entrar agora você vai perder sem reais de desconto agora eu só falo pra você se você não entrar agora já era você perdeu a oportunidade da sua vida você pode estar perdendo a oportunidade da sua vida sim quando você perde uma oportunidade outra pessoa acha e faz acontecer e dói quando você vê fazendo acontecer e é disso que eu abuso perfeito beleza pergunta do arroba low underline carb como saber se meu produto está realmente bom primeiro quando você começa a vender um produto eu já até vi que se ela tá aí low carb ela com certeza vende ele emagrecimento ou qualquer outra coisa do tipo você precisa entender se esse produto é um produto que tem demanda eu acredito que emagrecimento é um produto que tem muita demanda todo mundo tem uma dor do emagrecimento o que você precisa fazer é saber distribuir esse conteúdo de forma certa quando você vai falar com uma pessoa que precisa emagrecer dando uma resposta bem exata pra essa pessoa que perguntou quando você vai falar com uma pessoa que quer emagrecer essa pessoa já tentou com certeza de outras formas emagrecer ela já tentou remédio ela já tentou academia ela se frustra ela tem vergonha então você precisa ser muito cautelosa pra chegar até ela eu vendo emagrecimento então eu sei como é chegar numa pessoa que tem dor de emagrecimento você olhar pra ela e fala assim nossa eu entendo como é ruim você entrar numa academia você não se sente confortável ser uma realidade pra você agora eu posso te ajudar o que você acha de a gente criar um grupo pra gente fazer um desafio de 21 dias emagrecer isso você pode pegar receita na internet emagrecimento o que você acha de você daqui a dois meses sempre entregando resultados palpáveis sem entregar loucura doideira o que você acha daqui a dois meses de você ter menos 5 quilos na sua balança eu posso te ajudar qual que é a sua maior dor hoje facidez estria gordura gordura localizada como que você tá a pessoa se abre pra você ela se abre então você precisa entregar pra pessoa um conteúdo que ela precise eu acredito que todos os produtos hoje que estão aqui na internet tem uma demanda senão eles não estariam aqui dentro das plataformas de afiliação pra essas pessoas venderem então o que você precisa fazer é entender a dor do seu público e saber como chegar até ele sem agredir sem fazer com que essa pessoa se sinta envergonhada dessa forma show show pergunta do arroba de dimocol como se comunicar tão bem com a audiência adoro o jeito que você fala nos stories então como eu disse no começo eu fiquei 6 meses sem aparecer então isso foi muito estudado assim sabe foi uma dor que eu também tinha do julgamento das pessoas falarem e é uma coisa que eu vejo de pessoas que querem se comunicar e ficam ai mas eu acho que eu não sou tão boa eu não comecei sendo boa eu comecei fazendo o que eu sabia oi gente eu não tinha ainda uma maneira de chamar meus seguidores hoje eu chamo de milhos que é a variação de milionários profetizando pra vida de todo mundo então no começo eu fiz o que dava é o que eu sempre falo faz o seu melhor nas condições que você pode ah eu não tenho o melhor celular eu também não tinha o melhor celular eu comecei como dava e comecei ali de pouquinho em pouquinho mostrando um pedacinho assim do que eu tava fazendo no meu dia mostrando às vezes um pouquinho até de da minha academia da minha casa da minha irmã muito pouco assim de mim sabe de repente uma foto ou um bumerangue e depois eu comecei a me comunicar por meio eu comecei com um caixinho de perguntas eu acho que é uma coisa mais simples de fazer porque quando alguém pergunta e você já vai com uma resposta imediata eu acredito que você consegue preparar aquela resposta preparar o que você vai falar e responder de forma exata porque tem muitas pessoas que me perguntam assim nossa mas é porque você aparece tão natural ali bom dia gente tem dia que eu vou fazer que eu vou gravar eu erro 15 vezes olha o enrola eu olho pro lado eu não tô eu falo caramba o que que eu ia falar eu não lembro o que que eu ia falar não é assim tão natural não sabe é lógico que a gente tem que entregar todo mundo tem dia que eu que eu demoro a postar mas cadê você Emílio cadê você porque você não acordou eu acho muito bacana mas essa interação veio com o tempo sabe veio com teste do que as pessoas iam gostar de como quando eu fui criar um nome pra chamar a minha audiência eu perguntei pra eles o que eles queriam ser chamados eu falei gente vamos criar a nossa comunidade vamos colocar um nome pra vocês vocês estão todos os dias aqui me seguem vamos falar com vocês aí eu falei vamos lá coloquem aqui na caixinha de perguntas o que que vocês querem como vocês querem ser chamada aí pessoal futura milionária milionária e assim foi o que mais ganhou eu falei então vamos chamar de milhos pra não ficar uma coisa muito pesada todo dia assim né e assim foi uma coisa que veio com o decorrer do tempo com o decorrer do tempo ó quando eu comecei a fazer meu canal no youtube nossa senhora eu errava eu ficava estressada eu falava ai que saco caramba eu tô errando eu sei o que eu vou falar mas é porque você fica ali na frente da câmera e você fica pô que saco sabe que eu tô falando vazio é começar exatamente como o digital começa vai fluindo vai começando se você achar que ah eu não realmente eu não quero tá tudo certo você pode fazer mas eu comecei a me comunicar dessa forma fazendo como dava falando conversando mostrando ali por exemplo eu tô aqui tô mostrando tudo que eu tô fazendo restaurante viagem porque as pessoas gostam de ver isso então é você mostrar o seu dia a dia percebam uma coisa muito interessante de falar percebam que os grandes influenciadores do Brasil hoje vamos dar alguns exemplos como Virginia Juliette essa galera olhem a quantidade de vezes que eles usam a câmera traseira você quase não vê selfie porque eles falam se comunicam mostrando o ambiente porque é maçante é cansativo você ver uma pessoa o tempo inteiro só selfie tem dias que eu tô me monitorando caramba porque eu tenho storytelling eu preciso respeitar a minha audiência entender que eles querem me ver de dia que eles querem me ver à noite que eles querem me ver de tarde preciso entender que foi por eles que eu cresci então eu tenho um storytelling que eu tenho que postar todos os dias sobre dúvidas como eu posso ajudar eles gratuitamente o que eu posso entregar pra poder ajudar eles qual dificuldade que eles estão tendo pra eu ver qual que eu posso responder de uma maneira mais clara então foi fazendo ali no meu dia a dia e observando as pessoas o tempo que eu poderia estar gastando olhando essas pessoas sem absorver nada eu comecei a ver como que eles usavam o storytelling a favor deles e eu comecei a perceber como todos usam a câmera traseira assim muito mais do que a dianteira e vocês podem começar a perceber a partir de hoje todos eles usam a câmera traseira o dia inteiro mostra filha mostra academia mostra não sei o que e daqui a pouco até quando eles vão fazer alguma selfie você pode ver que eles fazem um pouco de longe assim nunca é muito de perto então foi dessa forma observando como as pessoas que eu admiro que são influenciadores que são bons comunicadores fazem que eu fiz também perfeito perfeito pergunta da Pri Armani que tipo de over delivery um afiliado faz? que tipo de over delivery um afiliado faz? eu como produtora hoje sou afiliada eu sou afiliada de mais de 15 produtos eu não tenho eu costumo dizer que eu não tenho o estrelismo ai meu Deus eu fui produtora muito pelo contrário eu trabalho assidualmente todos os dias em todos os produtos que eu vendo então o que você pode entregar de bacana pro seu pro seu cliente potencial pro seu lead pra pessoa que chega na sua página pra pessoa que pra pessoa que chega no seu Instagram que tipo de over delivery você pode entregar? eu costumo das formas quando eu não apareço quando eu vendo emagrecimento por exemplo eu sou uma pessoa que não tem uma dor de emagrecer né? de querer emagrecer mas eu conheço pessoas que tem essa dor o que que eu faço quando eu quero entregar fazer um over delivery com uma afiliada? eu pego pessoas por exemplo a minha mãe que sempre quis emagrecer amigas depoimento de pessoas que já conseguiu emagrecer histórias de vida na minha academia por exemplo eu vejo pessoas converso com as pessoas sempre fui muito comunicativa e pergunto caramba que legal consegui convencer inclusive consegui convencer uma moça que trabalha na minha academia que emagreceu muito a fazer um vídeo pra mim falando que ela tinha emagrecido que ela tava muito feliz que a autoestima dela tava melhor e isso você trabalha no consciente daquela pessoa que tá vendo você tá entregando de uma forma que não é uma forma maçante mas você tá mostrando uma história pra aquela pessoa como afiliada legal show pergunta da Juju Stix qual é a melhor forma de começar no digital? como afiliada sem sombra de dúvidas porque foi a gente conversou sobre isso né então quando você quando eu virei produtora eu percebi que eu tinha muito mais responsabilidade do que como afiliada quando eu era afiliada a minha preocupação era vender 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 é claro que eu dava um suporte pra todo mundo tinha ali o meu grupo de alunos fazia uma aula ao vivo com eles por semana mas quando você tem um treinamento você precisa se portar todos os dias estar presente todos os dias estar ali todos os dias porque as pessoas que estão vendendo o seu treinamento elas precisam ter uma referência daquele produtor então quando você é afiliada você lógico tem que trabalhar sério tem que ter uma autoridade no que você faz mas você também consegue entregar a autoridade do produtor seja ele qual for o que ele esteja fazendo você consegue entregar a autoridade daquele produtor por exemplo você Marcelo está vendendo um treinamento meu hoje olha a Marcela foi dez vezes top afiliada antes de lançar o treinamento dela então ela ensina tudo do absoluto zero então você pode falar assim eu hoje consegui mas eu também consegui porque a minha produtora conseguiu então assim como afiliada eu não digo que é mais fácil não é fácil nada é fácil mas como afiliada é um caminho muito mais encurtado portanto que até hoje eu tenho meus produtos mas eu vendo vários outros como afiliada e você poderia falar Marcelo por que você não cria o seu? porque é muito bom vender como afiliada é muito bom eu fazer aquela venda ali e saber que o produtor vai entregar aquele produto seja físico quando é um infoproduto chega lá no e-mail dele eu vendo até produto jurídico pra galera que quer passar na OB treinamento treinamentos muito bacanas inclusive e não são meus eu vendo outros produtores eu falo beleza façam ali um anúncio às vezes uma outra página direcionada pra direito a pessoa clicou e quer comprar por que eu vou fazer meu produto se eu tenho como vender como afiliada fazer aquela venda a pessoa vai ter todo o suporte perfeito é muito bacana começar como afiliada e assim começar e ficar também eu até hoje sou afiliada não tenho todos os produtos que eu vendo não são todos meus eu vendo bastante produtos de outras pessoas legal você dizer isso vendo e é muito bacana pergunta do joca underline nice terceirizar ou tomar conta no começo mesmo sem experiência terceirizar ou tomar conta no começo mesmo sem experiência tomar conta sem sombra de dúvidas tomar conta quando você terceiriza você tem que até quando você já tem muita experiência pra você terceirizar você tem que saber se a pessoa tá na mesma sintonia de entrega que você se aquela pessoa que você vai terceirizar eu tenho muita preocupação até hoje em terceirizar alguma coisa que eu faça pra alguma pessoa que não esteja na mesma sintonia que eu porque às vezes eu posso estar perdendo ali uma pessoa que é um potencial cliente é uma pessoa que pode comprar na minha esteira várias vezes de produto e que ela simplesmente vai embora insatisfeita é claro que a gente não consegue controlar o mundo né mas sem sombra de dúvidas principalmente no início eu tomava conta pois eu tomava conta das pessoas que estavam olhando meus status com certeza eu tomava conta show para finalizar a pergunta do arroba gustavin912 hoje você usa ferramenta de gestão de tráfego impulsionar ou vende no orgânico os três impulsionar facebook ads com gestor de tráfego vulgo meu noivo e orgânico sem sombra de dúvidas porque quando a gente constrói o storytelling em uma narrativa ali todos os dias no instagram dando um bom dia uma boa noite as pessoas se conectam com você então não é à toa não é só para aparecer quem está ali todos os dias quando as pessoas se conectam com você por exemplo todas as vezes que eu vou ali lanço um ebook esse começo de ano eu lancei um ebook e assim eu sentia que era uma necessidade das pessoas que me acompanhavam sobre esse assunto de procrastinação principalmente e assim todo mundo é para a sua causa porque eles se conectam comigo estou três anos aqui sendo constante todos os dias fazendo acontecer as pessoas querem entender também como eu faço isso então quando você se conecta com a sua audiência você vende muito de forma orgânica eu quando comecei eu falei que eu comecei com tráfego pago eu não imaginava vender de forma orgânica porque eu falava assim caramba como é que as pessoas conseguem vender de forma orgânica como é que as pessoas ah eu vendo só no orgânico eu falei que isso como é que as pessoas vendem orgânico quando você se conecta com a sua audiência você consegue vender 50 a 50 50% com tráfego pago para impulsionar alavancar as vendas 50% no orgânico legal sabe o que me surpreende mais eu vejo que o orgânico ele faz muito sentido e você pegar e abrir uma plataforma de anúncio também mas o impulsionar é o que mais me ele ainda funciona então ele ainda funciona muito eu uso o impulsionar tanto nos stories e tanto a terminar a publicação vamos supor essa semana eu vou ali coloco 5 mistura eu coloco uma foto minha que está com bastante curtida eu coloco uma foto pessoal uma foto de viagem uma foto que tem algum conteúdo eu vejo qual que está performando melhor às vezes é o que a gente menos espera que está performando melhor eu não coloco muito por dia não coloco 10, 15 reais por dia para fazer o teste ali de ver quantas pessoas estão acessando qual a foto que elas estão curtindo mais por onde elas estão entrando para impulsionar novamente ali terminar a publicação e meus stories sempre sempre tem stories você vai sempre ver a história meu impulsionado show é legal dizer isso porque muita gente fala ah mas gestão de tráfego aquela BME anúncio mas às vezes é só um botãozinho azul tão simples não vai fazendo impulsionar os resultados exato e olha eu vou te falar mais tanto a galera nem fala tanto mais disso que eu nem sabia se estava rolando ainda funciona e vou te falar mais uma coisa quando você tem um produto de baixo ticket é um produto bacana é um produto que não tenha uma resistência muito grande por exemplo ah trabalhar com as grandes lojas ser um revendedor oficial das grandes lojas você coloca um ticket é baixo 17,90 29,90 inclusive você pode colocar o seu o seu promover dos stories direto para o checkout e funciona olha isso hack dá like para esse hack aqui dá um like para esse hack ô Marcela antes da gente finalizar o episódio nós costumamos fazer uma pergunta reflexiva para os nossos convidados então vamos imaginar aqui um cenário onde você vai persuadir uma galera a convencer com uma mensagem essa mensagem ela não vai aparecer só nos stories ou só no impulsionar ou enfim nas plataformas de distribuição digitais normais e padrões que você está acostumada vai aparecer também no físico vai aparecer no outdoor essa mensagem vai aparecer no comercial da tv vai aparecer em todo e qualquer lugar de distribuição de propaganda uma mensagem sua para quem está começando hoje no marketing digital que mensagem seria essa? uma mensagem para as pessoas que estão começando que vai aparecer em todos os lugares deixa eu montar um cenário também eu tenho tanta coisa para falar para as pessoas que estão começando continuem não pare seja constante mas eu acredito que uma frase que me fez ficar continuar ser constante não desistir durante esses três anos em dias ruins em dias bons utilize o poder da autorresponsabilidade todos os dias perfeito é assim que a gente termina esse episódio aqui cara porque olha quer dizer não acabamos não acabamos por que não acabamos temos presentes temos presentes eu não vim de Cabo Frio a tua não viu temos o presente eu devia comprar uma mala extra para levar tudo para casa eita não tem problema a gente compra uma lembrancinha da kiwify para você levar para casa em agradecimento a sua presença aqui com a gente nossa para você ir para o Marcelo né gente para quem não sabe o esposo o namorado o esposo ele é esse namorado do seu esposo é o seu noivo o noivo da Marcela é Marcelo então estamos aqui num multiverso marcelês multiverso multiverso dos Marcelos gente a minha caneca eu posso abrir faz parte do clã da caneca gente olha isso aqui a minha caneca personalizada você quer abrir agora? eu quero cheia de gostosuras aí essa cesta eu tento abrir aqui deixa eu ver aqui também tem um presentinho para o Marcelo para o Rios eu estou apaixonada na minha caneca vocês que gostam de doces tem os docinhos ali Marcelo Alatanzi é um nome né a gente tem que fazer valer esse nome né sim nossa é um nome pesado tem que fazer valer e eu não vou conseguir será que ele consegue tocar? olha a primeira pessoa que vai abrir a cesta será que tem um tesouro aí? ninguém nunca abriu tá apertadinho aqui eu sou diferente dos demais arrasou eu quero abrir também mata um pouco de curiosidade de quem tá em casa e ver o que tem na cesta eu quero ver o que tem só ver por cima vou estourar isso aqui pode sem problemas estourar meu dedo eita coisa pra o dedo vai quebrar a caneca e eu ia falar assim Carol tem como você arruma uma canequinha dessa aqui pra levar pra casa querida a galera de experiência já tá ligado olha aí e que experiência olha a minha caneca você vê que botaram até o seu colá de ouro Marcela você precisa de uma foto pro perfil você precisa de uma foto pro vídeo tô apaixonada pra vocês que tem curiosidade de saber olha que experiência gente muito feliz gente obrigada por essa experiência tô muito feliz de estar aqui você gostou do papo? amei por mim eu ficaria aqui mais 5, 6 horas se fosse preciso respondendo perguntas e falando mas eu gostei muito um prazer muito grande de estar aqui muito obrigada muito obrigada um prazer enorme te receber aqui e toda a experiência que o Ifai me fez ter durante esses dias aqui tô muito, muito feliz mas aí acabou tem umas coisas aí não é exato mas eu tô muito feliz e pra galera que quer continuar te seguindo quer continuar te acompanhando onde é que elas te encontram nas redes sociais vai aparecer aqui embaixo me segue lá no meu Instagram arroba Marcela Latanzi e o meu canal no YouTube também Marcela Latanzi um nome fácil de achar com dois L's e dois T's vai aparecer Marcela com dois L's e com dois T's me segue lá se você vier desse podcast pode falar comigo lá que eu tiro todas as suas dúvidas perfeito e o que a galera tem que fazer depois de um episódio incrível como esse aqui Marcela pra você que ficou com a gente aqui até o fim primeiro se você não deixou o like já deixa o like parabéns por você ter ficado aqui com a gente tenho certeza que você aprendeu muita coisa prática com a Marcela inclusive já deixa nos comentários o que é que você mais aprendeu quem você gostaria de ver no próximo episódio se inscreve no canal se não tá inscrito ativa o sininho pra receber uma notificação sempre que sair um novo episódio e eu te vejo lá no próximo QCast pergunta do arroba didimocol vamos lá a Marcela falou assim Marcela pergunta do arroba didimocol pergunta do agora a pergunta do didimocol pergunta do arroba didimocol como se comunicar tão bem com a audiência adoro o jeito que você fala pergunta do arroba didimocol como se comunicar tão bem perguntei perguntei pergunta do arroba didimocol como se comunicar tão bem com a audiência difícil